Nós já estamos a gravar. Não, estamos a aquecer. Estamos na área mentirosa. Estamos, estamos. Estás a ver uma falta com a verdade. Estou a... Não, nós estamos a gravar. Não, 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 nós estamos a gravar. Espera, espera, espera. Não te sintas enganada, é? Quando eu digo que estou a aquecer, é? Nós gravamos sempre tudo. Ah, ok. Tudo, tudo, tudo. Mas então arranca, Mariana. Vamos lá fazer isto, pá. Estás a esperar de quê, pá? Isto é tempo perdido, mulher. Ela vem cá pôr... Anda, mente, linda. Não vá. Eu a querer, tipo, o género ganhar à vontade. Tu entomidas-me um bocado. Não, então. Um bocado é mais intimidante. Não. É a voz, eu sinto que eu pedi a meia-vó. Tu já nasceste assim. A primeira palavra foi pai, mãe, boa noite. Vai, podes. Cheguei. Boa noite. 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 O Marco deu um pontapé na Sónia. Boa noite. Bem-vindos ao Reset. Boa noite. O meu nome é Mariana Cabral, também conhecida como Bomba na Fofinha. O Orçamento de Estado foi chumbado hoje e o Ronaldo vai ser pai. E a minha convidada de hoje é Clara de Sousa. Boa noite. Boa noite. Vamos fazer como aquelas coisas dos emojis. Isso é o quê? Claro. Não sei. É tipo, estás alegre? Faz-te assim. Mas as tuas emojis mexem? Também mexem. Bailam. Também, também. Gostaste da minha apresentação? Senti-te que... Senti que ainda tens que trabalhar bastante. É, não é? Pois não. Sinto que fico... O teu tom, ou seja, o teu tom é uma coisa... Se tu tens algum problema com o meu tom. Eu adoro o teu tom. Eu sinto que eu gostava de saber que parte é que é colocação e que parte é que é natural. Neste momento já é tudo natural. É a tua voz natural. Não fui à faca. A minha voz é natural. É porque é a tua voz agora também. É. Olha, sabes que eu ontem estive com o Júlio Isidro? Também tem uma belíssima voz. E o Júlio estava a fazer uma apresentação da entrega de uns prémios. Que tu ganhaste. E que ele ganhou também, no final. Grandas Julicos. E uma das coisas que ele não sabia foi completamente apanhado de desprevenido. E uma das coisas que eu estava a falar com ele era... É assim, quer dizer, Júlio, aqueles vídeos, quando tu estavas a começar e tinhas a voz muito mais fina, eu não sei se... Mais aguda, não é? Ele tinha? Sim, tinha. Tinha. E naquele momento em que eles passaram o vídeo, de momentos dele, desde que ele começou há muitos, muitos anos. Porque ele começou nos anos 60 ainda, portanto... Ah, e foi engrossando a voz mesmo? Não, a questão é... O tempo faz bem à voz, nomeadamente os profissionais que a usam. É um músculo que tu usas. Se tu fores ao ginásio trabalhar o teu bíceo, certeza que o teu bíceo ficará melhor... O meu. Mais à frente. Mas olha, o meu está ótimo, não é? Tu andas a malhar de sério? Sim, sério, sério. Sempre? Sim, sim. Disciplinada, todos os dias? Super, super, ninguém diria, mas teve que ser. Não, não, eu diria, mas se entristesse-me que sejas uma pessoa extremamente disciplinada. Eu não sou uma pessoa extremamente disciplinada, mas tornei-me, desde que deixei de fumar nesse campo do treino, uma pessoa disciplinada, teve que ser, senão eu ia baldar-me e era enfim, neste caso eu era bunda, era uma desbunda total. Mas ficaste que querias comer um um de outros quando paraste de fumar? Não, com o champique sim, mas com os patches, com os autoculantes não. Não sei o que é que é... Ai, desculpa, agora... Ai, que falta de profissionalismo. Inacreditável. Bombeiro, não é fofinha, não é profissional. Já está, já pronunciou isso. Senhoras e senhores, agradeço que desliguem os vossos telemóveis durante este programa. Que excitação! Não é uma excitação. Para não sermos perturbados. Estava-me a dizer, antes de começarmos, que estou contente a estes aqui, porque eu sinto que por osmose estás a contaminar, tu estás pejada de credibilidade, não é? Pejada. Estás a pessoa contaminante, contaminadora, como é que se diz? Eu já não sei. Estás-me a contaminar a mim com a tua credibilidade e eu estou a beneficiar. O inverso também pode suceder. Mas eu acho ótimo. Que é tu, no fundo, este meu lado galhofeiro que é capaz de trazer um bocadinho para baixo. Mas é que não, 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 estás muito enganada, porque, na verdade, eu sou muito galhofeira também. És? Aqui me confesso. Muito, muito, muito. É sério. Eu sou sempre a pior de todas. É claro que depois tenho uma parte mais profissional, super focada, super não sei o quê, mas de resto sou super descontraída. Grandes festas com os amigos, sempre a gargalhada maior é sempre a minha. Boas bovodeiras. De vez em quando, mas não é no sentido de cair para o lado. Mas já que é isto ou não? Já. Já houve uma vez. Há uma coisa que também melhora com a idade. É a forma como tu geres. Não, o fígado não melhora. O teu organismo gera esses momentos. Porque eu lembro-me, quando eu era uma jovem e poucas vezes aconteceu, e de facto poucas vezes aconteceu, porque eu também não gostava muito de sair, gostava mais de estar mais em casa e tudo mais. Mas houve uma vez que eu lembro-me, fui para ali para um prostoril e bebi três vodkas laranja. Na altura estava em voga vodca laranja. Sim, sim, mas continuaste. E fomos jogar ali para os dardos. Mataste alguém? Não, porque aquilo era assim um bar muito pequenino, muito pequenino. E depois, assim, numa noite longa, eu pensei assim, já que bebi dois, vou beber três, vou beber, vou beber a terceira e tal. E é isso que me acontecia, quando passava daquele, daquela parte, e não era preciso pôr os dedos na boca. E ia tudo fora. Viravas o barquicho. Virava o barco, ficava outra vez ótima, não voltava a beber porque entretanto já estava acionada. É, mas tu és tipo uma recuperadora, ou seja, tu consegues bolsar e voltas à carga. Não, não volta à carga para beber. Voltas ao convívio. Volto ao convívio. Isso é uma coisa raríssima. Tens que dar muito valor a isso. Tenho. É muito pouca gente que consegue vir ao barco e voltar à festa. E é uma característica que eu acho lindíssima. Juro-te? A mim faz um bocado confusão pessoas que sofrem para vomitar. Há pessoas que sofrem para vomitar. Tu é logo, é tipo o exorcista. Apetece-me, ah, está aqui, opa, ali, na boa. Não, não sou eu, porque não tem a ver com o meu cérebro, não manda fazer nada. Mas quando sai, sai. O meu organismo expulsa. Tem muito pouca. Estás a ver? Chega às 40 semanas, expulsas o bebê. É igual. Chegas ali àquele ponto. Que vais-te comparar um bebê a vómito, giro. Olha a credibilidade da Clara. Também está a sair assim, tipo jatos de vómito, não é? Olha, está ali, está espalhada pelas paredes. Com credibilidade. Oh, isso então é só uma piada que se iam mal. Eu acho que é mais a segunda. Foi boa, foi boa. Olha, antes de mais. Não queres falar mais de vómitos? Quero. Está pronto, a conversa está ficando um bocadinho azeda. Por mim, nem mudávamos de tema. Tu não vês este programa. É engraçado, a Clara disse que sim, muito querida. Mas não sabe o que é isto. Ela chegou aqui e disse Mas isto é, ai é para, porque é uma hora e meia? Como assim uma hora e meia? E sinto que houve um arrependimento para o latim. Não houve, não houve. Ai, mas, ah, tanto tempo, mas só fracassos. Só fracassos. E eu, ai Clara não sabe o que vem. Eu mandei um e-mail extremamente bem escrito que apaguei várias vezes, cara, clara, e apagava para escrever melhor. E expliquei-te tudo, mas tu fingiste demência. Leste na diagonal. Não, não. Que o jornalista não deve fazer. Não, não, não. Não é verdade. Já foi há muito tempo. Eu lembro que tinha a ver com fracassos. E eu, olha, porra, irmã. Fracassos bom. Então, mas sabes que é isto. Ou seja, as coisas que fazes bem, a referência no jornalismo que és, já está feito. Esquece, 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 esquece. Vimos aqui falar sobre o resto. Claro. O resto que não está à vista. O resto é muito mais interessante. Pronto, também acho. Por exemplo, o parte do foco, imagina-te a vomitar, é uma coisa que agora, não é? A pessoa que está nos meus jornais da noite. humaniza-te. Tu tens um bocado esta aura de... Mas, avó, mas isso é... Eu disse, quando eu era mais jovem, depois a coisa evoluiu, e a coisa evoluiu para, e agora é com vinho tinto, ou assim que é aquilo que eu gosto, chegar a um ponto em que dá-me sono. E aí eu socializo e vou dormir. Percebo. E tens bom vinho? Ah, é ótimo. Ficas mais galhofeira. Mais galhofeira. Meio bailar, meio ir abaixo a dançar. Sempre a bailar. Vais abaixo? Claro que sim. E agora cada vez mais. Então imaginas os agachamentos que eu faço. Ah, pô, e tu consegues ficar lá em baixo. Hoje em dia já não... Pois. Sento-me, percebes? Pois, percebo. Vou abaixo. Tens aquelas músicas tipo... Para já que eu odeio. O odeio de morte. Tens as tabatas também, que aquilo é sempre... Não, porque não partico esse tipo de coisas. Ah, não? Não, não, não. Há umas dias. Achas? Tenha força. Achas que se nota aqui neste bifinho? Fazer assim, no episódio da Clara. Olha a Clara a perder credibilidade. Olha aí, meu Deus. Olha aí, meu Deus. Cada chapada, cada grama de credibilidade. Bom, queria saber isto de... Pejada de credibilidade, porém, tipo, as pessoas esperam isso de ti. É a imagem que toda a gente tem que cristalizar de ti. Isso aborrece-te alguma vez? Eu sei que tu sabes desmontar muito o boneco, na tua vida privada imagino que sim. Mas alguma vez isso te atrapalha no dia-a-dia, de teres que... Tens uma pausa a manter? Não. Não sentes isso? Não, já houve um tempo, há muitos anos, que eu já sou a pessoa já entre a dota, não é? Que há quase 30. Aliás, só um pequeno à parte, desculpa, eu não quero interromper muitas vezes, mas estou chitadíssima, estou chitadíssima com esta convidada. A Clara chegou aqui e maquilhou-se com a Inês, a nossa maquilhadora, de quem gostamos muito e que tu já conheces, porque ela maquilha-te sempre. Sim, sim, sim. E a Clara disse, não, eu agora para o cabelo faço eu. Desculpa, desculpa. E ela assim, sim, eu dou aqui um jeitinho. De repente, olha para a Clara, e está a Clara assim, e eu, que é isto? Não, eu vou, e porque ela... E tu fazes sozinha? Faço sozinha há muitos anos. Mas porquê, Clara? Porque achas que tu é que fazes bem? Porque sou eu que sei, porque eu é que conheço o meu cabelo como ninguém, eu vivo com ele há 54 anos quase, portanto sou eu que conheço. Na verdade, eu é que o conheço. Mas dá-te-me a esse trabalho. Dá-me nada. Tu gostas? Não, é uma coisa que eu faço para ficar como eu gosto, é só isso. Porquê é que eu hei de ficar a remoer com uma coisa que não gosto? Porque, ah, elas já sabem como é que eu sou, elas já acham graça. E dizem assim, basicamente o que me dizem é, tudo bem, é que se fosse para mexeres e ficasse mal, mas por acaso até fazes isso bem, portanto, olha, tudo bem, não há problema. Está muito bem. Não há problema. Mas também eu olho para o teu cabelo e não vejo como é que possa ficar mal. Ah, é? Sim, ou seja, é um cabelo, eu diria que é um cabelo normal, é um cabelo liso, sim, não é? Que não tem muitos desfechos para além deste, ou não? Não, 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 mas tem umas raízes muito com uma vida muito própria. Tem aqui na frente umas raízes com uma vida própria. Daí? Daí? Sim, e então estava a tentar falar, a dizer, bom, claro, isto é um podcast sobre fracasso e estava um cabelo assim à frente. E eu disse que a faz estava à cortina para falar contigo. está bem, está bem, está tudo bem. E depois, e foi assim uma interação congiustiável. E tudo deliciava. Não sei bem como é que isto vai correr. Mas então, tu que estavas a dizer que quando eras pequenina querias ser cabeleireira. Quem não me queria? Eu. Pronto. Mas querias, me querias mesmo? Tudo, queria ser cabeleireira, queria ser cantora, queria ser tudo e mais alguma coisa. Mas qual das ideias é que perdurou mais tempo? Antes do jornalismo, para onde é que andavas? A cantora perdurou mais tempo. Porque tu cantas bem? Não. Não? A sério? Não. Se arrasca-me, vá. Não, mas a cantora, porque eu entretanto depois ainda continuei a cantar e eu canto fado. e cantei e ainda ganhei uma noite de fadas académica na faculdade. E depois deixei-me disso, mas a rádio também teve muita presença, a presença da rádio na minha vida também tinha muito a ver com a minha aliação à música e às canções e tudo mais. E sempre desde muito pequenina que fui estimulada a entrar em palco e a cantar nas festas de Natal do banco do meu pai, etc. Ah, é? Sim, sim, desde pequenina que eu pisava ao palco e então... Mas e cantava, quando dizes que não cantas bem é porque o que é que a tua avó não chega muito longe desafinas, qual é o problema? Eu acho que de alguma forma a modulação da minha voz nomeadamente o facto de ter fumado durante tantos anos roubou-me os agudos que eu tinha que usava muito bem para o fado quando era preciso chegar lá cima e então agora se quiseres uma coisa tipo Leonardo Cohen eu faço isso na boa. Pois é, mas é isso que eu ia dizer tu tens uma voz... Agora, se for para cantar tipo a Marisa do Ogento lá para cima já dificilmente... Já te sai um... Não é já? Mas vou dizer... A tua palavra! Então, mas perda, deixa-me cá concentrar-me já chegou. Alguém já não desconcentes, não seja para mim. Yeah, estou a entrevistar a Clara de Sousa tipo... Desculpa Clara, deixa-me eu fazer o meu papel de entrevistadora como eu sei. Desculpa. Em pequenina, em que é que eras uma ganda naba? Naba, naba, naba? Sim, pode ser pequenina tipo primárias ou... A fazer a curva a 45 graus do fundo da minha rua. A conduzir? Os meus joelhos, os meus joelhos... Não, na trotineta. Nunca consegui, só consegui mais tarde nos carros de kart. Mas foste de 200? Pá, os meus joelhos são... têm história, não é? A história está aqui marcada. E cicatrizes? Imensas. Porque a minha rua, lá no bairro Lentejano, ali na parede, é uma rua pequenininha que era sem saída, então aquilo era acima descida e fazia um L. Então nós metíamos nas nossas trotinetas ou nos carrinhos de... daqueles carrinhos que se construíram. De rolamentos? De rolamentos, sim, essas coisas eram mais rapazes. Eu tinha a minha trotineta. E depois chegava lá ao fundo e aquilo era assim, não é? E eu tinha que dar o... Não 45, não 90, não é? E que ele tinha travões? 90 graus. Sim, sim. Não tinha travões nenhum. Claro que não tinha travões, os travões eram os meus joelhos, o meu corpo, os meus pés, era a minha cabeça ou qualquer coisa. É que travava. E se nós não fôssemos, íamos contra o muro. E portanto, eu tentava sempre fazer assim para ir por trás como... E lá ias tu? Lá ias tu. Mas de facto, era uma grande nada. Eu gostava de ter... Tanto que há uns tempos quando um colega meu que vem de trotineta para a SIC, elétrica, obviamente, não é para subir da estação cá para cima, é para ser elétrica, e eu peguei nela só para matar saudades e senti-me um bocadinho menos nada. Mas também estava ali nos carros, andava à frente e para trás e tal. E não tiveste aqueles momentos, sabes, de flashback de infância, de sensação de ir de ventas. Sim, não, não de ventas não, mas tive aquela sensação de liberdade, tanto me saiu aquele clássico i-há! Ah é? I-há. Clara de Sousa faz i-há. I-há. Clara de Sousa também faz i-há. Contra todas as expectativas. Não é verdade. Tu, como adolescente, foste rebelde ou eras tranquila? Super tranquila. Meus pais nunca tiveram que chegar para acolher. Os teus pais também não tinham-se cá, não davam grande rédea para... Davam-me, total. Ah, davam? Sim. Como é que era? Como é que foi a tua adolescência? Eu sempre gostei muito de brincar com... Estar em casa. Eu depois, quando comecei a fazer rádio, não gostava nada... Eu nunca gostei muito de discotecas. A grande discoteca é a minha casa. Na minha casa eu faço tudo. Discotecas... Eu sei que os meus amigos iam para bares ou para pubs onde pudessem conversar, falar... Conversar, beber um copo e não sei o quê. E discotecas... Pois, entretanto, a primeira vez que fui a uma discoteca mesmo a sério fui logo assaltada. portanto, aquilo ficou logo... Foi? Como é que foi isso? Oh pá, foi no Monte Estoril, acho que é o Galaus, é? Ai, sim, ia lá às vezes, às matinés, às nove da manhã, às nove da noite. Eu tinha recebido o meu salário da rádio e... que eram 160 contos na altura, em 1980 e... Sim, 800 euros. Em 1989 ou 1990, por aí. Nada mal, Clarita! Ganhava mais que os meus pais. Por isso é que isto é tão trágico hoje em dia, não é? É. As circunstâncias que nós vivemos. Mas, entretanto, eu não fui levantar aquilo ao banco porque eu tinha que levantar para depois depositar de novo. Não havia nada nestas modernices, não é? E andava com o dinheiro na carteira. Não acredito que roubaram o salário todo? Todo. Mas como é que te assaltaram? Puxaram, foi o esticão. Ah, no dia em que tu tinhas o teu salário todo contigo? No dia dos meus anos, estava aí a entrar na escoteca. Ai, eu disse os teus anos, que triste! Sim, porque eu faço a 29 de novembro e foi o dia dos meus anos. E então, foi o dia que eu fiz 22 anos. Espera aí, um dia mesmo. Um dia assim. Mas sabes, por ser uma coisa que correu mal, vou dizer o que é que correu bem, já que tu não queres ouvir, mas é uma coisa gira. É que depois os meus colegas da rádio todos juntaram-me uma vaquinha e restituíram-me um salário. Ah, é sério? Juro. Gana solidariedade. Muito queridos. Muito bom. Ainda são teus amigos. Sendo que o patrão foi quem meteu mais, porque a malta também ia dando aquilo que podia dar. Claro, a malta fez aquela vaquinha de, ah, mas também assim, muito. Ah, na ideia não, obviamente, não sei quem é que partiu a ideia na altura. Olha, acho isso muito querido. Mas foi uma coisa muito emblemática. Nós éramos muito unidos, sim. Agora cada um seguiu o seu caminho e tal, mas se nos víssemos só tem um... Então, mas conta-me lá. Depois passaste para a televisão, não houve nenhum período de adaptação em que estavas meio... Olha, quero-te perguntar uma coisa, espera, desculpa, estou um bocado dispersa. Isto sou eu a entrevistar, não tenho muito jeito como ver. temos uma hora e meia. Falha um pouco neste papel. Quero saber o, tipo, o pior direto que já tiveste que fazer. Eu sei que andaste por aí, não é? Por esse mundo fora, fazer direto. O pior direto? O pior direto que já tiveste. Sim, tipo, o que tu sintes, Xandra, acabaste o direto e pensaste tu o que é que aconteceu na minha vida? Por ti, ou por falhas técnicas, ou por... Pá, certamente, porque já houve muita coisa dessas. É assim que tu lembres, um que te tenhas lembrado que por uma razão ou outra não tenha corrido lá muito bem. Não podes fazer outra, não. Está bem, vai pensando nesta, vou passar para outra, mas vais pensando nesta. Pá, não me lembro. Já tive direto, já tive direto em circunstâncias muito... Ah, já me lembro. Então vamos. Já me lembro. Vamos lá. Dili, quando tu estás... Se tu queres entrar em direto no primeiro jornal, é lá às 4 da manhã e se queres fazer um direto para o jornal da noite, é à 1 da tarde, por aí, não dormes. Porque se queres... Em qualquer parte do mundo que estejas com esta distância horária, com esta diferença horária, tu basicamente não dormes. E eu lembro que houve um direto em que eu já não me lembro muito bem o que é que disse, porque estava completamente ou disléxica ou a minha memória simplesmente não existia e se queres que diga, eu não sei como é que aquele direto correu, acho que aquilo não foi nada, mas eu estava tão cansada, tão cansada, tão cansada que as coisas, acho que não, porque não funcionaram muito bem. Mas não estive assim, em direto, não estive assim, sem ser esse, nas circunstâncias que te falei, não me lembro se tive direitos difíceis, em circunstâncias difíceis, mas, assim, coisas a correr mesmo, mesmo muito mal. Mas que não. Nunca tive, o que eu sinto é, às vezes, fico muito solidária com o vosso trabalho quando há o chamado enchimento de chouriços. Também. Que é tramado, é quando não há informações novas e estão a fazer um direto de um acontecimento e não há rigorosamente nada de novo para dizer ainda e tem que estar a fazer, reformular as mesmas frases reformuladas. Traz para a frente, frente para trás. Tanto em estúdio como em direto no exterior, sim. Como é que é? Dá-me, tipo, uma pequena lição sobre como é que se enche o chouriço. Não me perguntes como é que é. É só ir falando. É só ir falando. Enche agora aí um bocadinho de chouriço. Eu não sei porque é que tu queres que eu faça aqui algum enchimento de chouriço quando, na verdade, eu não tenho... Que eu vou beber água. Vai ficar à vontade. Não, é que eu, neste momento, não tenho nenhum chouriço para encher, Mariana. Portanto, se tu, de facto, queres que eu enche o chouriço, tens de criar as condições necessárias para tanto da carne como da embalagem, daquela... Todos os equipamentos que são necessários para fazer o enchimento de chouriço que eu, neste momento, não tenho. Portanto, se tu fosses uma pessoa que conseguisse antever os problemas que nós iríamos ter aqui e terias programado isto de maneira a ter todo o equipamento necessário para fazer o enchimento de chouriço. Assim, não dá para encher chouriços. Portanto, temos de continuar com a entrevista da forma como tu a pensaste inicialmente, a menos que queiras abandonar o local e regressar daqui a uma hora e meia em que eu fico, obviamente, aqui a falar sozinha, olhando para o ontem, olhando também para as árvores em redor que penso que sejam falsas, mas não posso dizer com toda a verdade porque eu tenho um compromisso com a verdade, mas olhando também para o espaço que vocês aqui têm e ir falando sobre a dificuldade de fazer laçarotes em todas aquelas ilhoses daquele cortinado ou então da dificuldade de abrir estas lâmpadas para mudar precisamente a lâmpada, não é? não sei, olha, eu por mim acho que estou por aqui e vou levar a máquina de café, vou levar a máquina de café. Não, não. Estou desvanecida com este... A questão às vezes é assim. Não disseste nada, mas disseste muito. Sabes que quando eu entrei para a televisão... Quantidade realmente não é qualidade. Não. Quando eu entrei para a televisão, a primeira coisa que eu tive para que estava lá a fazer a admissão, me disse foi agora está aqui uma câmera, falo para a câmera durante um minuto e meio, como se estivesse no direct. e eu lembrei-me que tinha estado pouco tempo antes na rádio a fazer um direct do incêndio, do grande incêndio dos oitavos em Cascais e pensei assim, epá, pesquisava fazer um relato de um incêndio, como se estivesse num local num incêndio e comecei a fazer o relato do incêndio. Tanto que eu ia para ser repórter e depois eles fizeram-me como pivô e acabei por ser o pivô. E então, esse treino muitas vezes é ou tu começas a inventar numa situação que poderia ser real ou o mais difícil é quando tu não tens de facto muito para dizer. Não é? Certo. o primeiro-ministro nunca mais aparece, tu tens que fazer um rebelbel de tempo de espera enquanto chega, enquanto não chega, olhando em redor e vemos os deputados a passarem, todos eles apressados porque têm que fazer não sei o quê e nós aqui a aguardar o primeiro-ministro que já se sabe que vai ter que ir enchendo naquelas circunstâncias e não podes simplesmente começar a inventar. Claro, mas eu gostava de perceber o que é que é isso. Estás a... pronto, pânico, quer dizer, para mim sim. Não é pânico. Estás a olhar para... Não se está a passar nada. Não. Vou falar sobre o quê. Não é pânico. realmente, é um bairro simpático este do primeiro-ministro. É ou nos bairros como está mais valorizado em Lisboa. Eu não sei fazer isto. Não sei. Não, pá, olha, nós em estúdio quando já não temos mais nada para dizer também não vale a pena estar a massacrar o telespectador, não é? E portanto, dizemos que é um assunto a que voltaremos mais à frente quando tivermos novos dados. Ok, ok. Ou então às vezes mandam para um pobre coitado que está lá no local. Você não dá para dizer também. realmente, está tudo na mesma aqui com chuva. Quando estão no local tem sempre um ar desgraçado com o banho da chuva e vento. Quando estão no local é assim. Eles têm que encher um bocado. Quando nós percebemos, olha, não vai acontecer, às vezes já estou a dizer, epá, acabem lá com o direto, acaba lá. Apá, já não está. Não há nada. Não há aqui nada. A gente volta lá depois. Porque também não vale a pena a gente estar a massacrar. Mas há muito esta cultura ficar. se perderem depois. Mas não perdes. Dificilmente perdes o momento. Porque se for muito, muito, muito importante também interrompes uma peça e vais. Pois. Alguma vez tiveste assim uma, sei lá, um fail de, sei lá, estavas a fumar um cigarro quando o ministro passou e disse a frase mais importante do século XXI. Não, porque eu não faço. Eu não faço esse tipo de trabalho lá fora. Pois, mas com o pivô, ou seja, tens alguma experiência de pivô que olhas para trás e penses hum, traz isto num, hum, nos debates, por exemplo. Certo. Alguma vez te aconteceu, e percebo perfeitamente, super solidária deste lado, mas alguma vez perdeste a calma ou sentiste que gostaste, olhaste, acabou o debate e pensaste gostava de ter eu nunca perco a calma. Nunca? Eu nunca perco a calma. E o que disseste isso agora com essa tua voz? Eu nunca perco a calma. Eu fiquei toda arrepiada. Eu fiquei toda arrepiada, claro. Ouviste? Nunca perco a calma. Ouviste ou não? Não, eu não perco a calma, mas tenho que falar às vezes mais alto. Tenho que falar mais alto do que eles. Eu acho que isso é normal, porque um moderador de um debate tem que ter autoridade. E se em algum momento tu sentes que essa autoridade está a ser questionada, em que simplesmente te ignoram, então não podes estar ali. E portanto, tens que lembrar que há ali uma pessoa a moderar. Certo. Agora, por acaso, nos debates das presidenciais aconteceu... Foi um bocado um chabascal, mas eu acho que estiveste muito bem, mas tramado. Mas houve um momento em que eu disse que eu ia desligar os microfones, porque já não íamos a lado nenhum e o debate estava no fim. Mas não foi necessário, graças a Deus. Mas tu, e interiormente? Como é que estás tipo... Interiormente... Não estás furiosa interiormente? Não, eu enquanto jornalista e espectadora, eu gosto de debates vivos. Certo. Eu odeio debates mas não és uma máquina, portanto, também tens opiniões, também deve custar ouvir algumas coisas ou não? Não, não, não. Não? Estás ali tranquila ou não? tranquila, tranquila. Porque ali não sou eu, ok? Certo. Eu tenho que ter, o jornalista tem que ter alguma equidistância, tem que ter equilíbrio, posições, tem que confrontar as pessoas com... Ali para debate tens de confrontar com questões em que as pessoas não concordem, não é para criar ali alguma vivacidade. Mas eu odeio aquela cena dos debates. Agora, desculpa lá, aqui nos meus três minutos ainda não acabaram. Odeio isso. E eu digo sempre, olha, isto é um debate, é para ser vivo, desde que não seja uma confusão. E quando as coisas estão numa confusão, também é um fail da minha parte. Na verdade, eu não consegui travar, mas eu deixo sempre a coisa viver um bocadinho, porque eu acho também que quem está em casa tem que ter alguma vivacidade. Certo, certo, certo. Tu esperas que aqui esse é um bocado, mas vais antes do incêndio. Entras antes do incêndio, sim. É isso que eu... Não, mas não é fácil perceber exatamente onde é que está esse momento. Sim, porque depois há pessoas que às vezes não percebem que é a hora de parar. Estás a perceber? E portanto, é aí que eu tenho que falar um bocadinho mais alto. Pois, normalmente, às vezes acontece que já está no insulto, já se soltou o primeiro insulto quando tu intervenes. Às vezes, sei lá, aconteceu com um político que, claro, ninguém aprecia que está a ver este podcast, mas é porque lá está, salta-se para a baixeza com muita facilidade e apanhares um TGV de baixeza em movimento e é difícil de apanhar. Mas às vezes as coisas acontecem das duas maneiras, não é? Portanto, acontecem de um lado e do outro, só que também são estratégias de quem não quer ser, ou seja, estás a falar do debate entre o Ventura e a Mariana, e a Marisa. O problema foi que a Marisa é que lançou o tema para cima da mesa. Portanto, a Marisa pôs-se ali a jeito, não é? E ela sabe que sim, ela sabe que sim. Portanto, a nível estratégico mesmo da própria Marisa, se calhar aquilo foi, aquilo não deveria ter sido assim, mas pronto, foi a estratégia dela e que eu não sei se ela eventualmente se arrependeu ou não. Não, e ela estava irritada, mas é que lá está, eu percebo, eu no lugar, eu, é lá está, é um bocado sangue na Guelga, eu também estaria irritada na posição dela e às vezes pensava em ti, pensava bem a Clara. Se fosse a Clara era logo aqui um sepapo, sabes, calava os dois, os dois, os papos, os papos, acabou, vou separá-los, exato, aquela coisa dos, vou separá-los, ai, ai, vou desligar os microfones. Não, mas não foi necessário. Mas tu fazes esse trabalho lindamente, mas não sei, acredito que às vezes seja difícil. É difícil, é, é difícil sobretudo quando eles são muito insubroteinados, é difícil. Quando a turma, às vezes são de uma insuência, mas olha, sabes uma coisa, a nossa classe política é de uma insuência, mas eu acho que ali também quando a queres são... Porque não querem comer a sopa. Não, não, não. É horrível, tem que ligar aos pais, para vir a buscar, mas estão com febre. Sabe, mas eu prefiro isso, prefiro que sejam assim, eu prefiro isso, do que aqueles que já vão combinados. Ah, vão cheios de estratagemas para te... Claro, não, não, vão combinados para não se atacarem um ao outro. Ai, combinados entre eles, fazem panelinha. Claro, fazem panelinha quando estão em situações opostas. E tu percebes logo isso, quando há panelinha? Claro que se percebe, a gente anda ali a puxar por eles e eles no parlamento e nas ruas, aquelas coisas todas. Depois chegam ali, porque o senhor primeiro-ministro, porque o senhor não sei o quê, porque não sei o que mais. E aí eu fico muito desiludida, porque são estratégias de controle de danos que eles devem combinar ou os staffs deles devem combinar antes de entrarem no debate. Isso é meio desleal, até, não é? É. Portanto, eu andei ali a dar, a perder horas de sono, a pensar em coisas inteligentes para perguntar. Para aqueles, em pontos-chave em que eles não concordam absolutamente nada e de repente parece que concordam em relação a tudo. E tu furias. É frustrante. Percebo, percebo. É muito mais frustrante. Eu prefiro debates mais mais apaixonados, sem dúvida. Então, e aí, tipo, tentas picá-los? Não, esquece. Tentas ver se, tipo, olha que ele disse que tu cheiravas mal. Não, estás a picar um morto, é a mesma coisa. Pois, porque eles não reagem. Não reagem. São muitos anos que eles têm disto. E tu também. Sim, mas... E tu a perceberes que a casa gasta. Sim, mas sabes como é que eu consigo expor? É insistindo e expondo. Ou, por exemplo, uma entrevista em que faço uma pergunta uma vez e a pessoa aaaah, a segunda vez, aaaah, não sei se faço a terceira, se quer responder, é uma dica já que não quer responder, não é? Sim, mas nunca dás por ti a dar uns pequeníssimos sinais de impreficiência. Claro que sim. Claro que sim. Mas, lá está, não és um robô, és humana. Mas depois, género, ficas a pensar nisso? Não, se eu fosse um boneco, eu começo a imaginar-me que se eu fosse um boneco, os meus olhos já estavam assim. Ah, sim, sim. A rodar, a rodar. Mas não estão, estão a olhar em frente. Não estão, estão assim, tipo, o género. Sim. Mas é, epá, pronto, cada um é o seguinte. E é daquelas coisas que tu nunca sabes qual é a solução correta, porque cada um é único. Sim. É único. É sempre uma experiência única. Ah, fazes isto há 30 anos. Está bem, ok, mas cada situação é uma situação única. Portanto, pode ser um grande fail cada uma delas. Que preparação é que trazem do outro, ou seja, lá está, que briefing é que trazem do outro lado, não é? Sim, mas cada um faz o seu trabalho, eles, o deles, é o meu, não é? Portanto, vamos tentar fazer mas é uma coisa que vocês gostam de fazer moderar debates ou é uma coisa que evitam? Tipo, ó Rodrigo, olha, ficas tu que eu não tenho saco. Não, evitamente o Rodrigo não faz quem faz os debates. É sempre tu? Sim, praticamente, mas tu gostas? Gosto, gosto muito, gosto muito de moderar. Tu gostas de ir lá para a luta? Gosto, claro. Pôr a mão na laminha? Sim, não gosto, não gosto de combates na laminha, se não gosto. Mas diz-me uma coisa, tu, tu tens dois filhos? Dois filhos, também com uma cabeça muito aberta nesse aspecto. imagino também fruto da educação que lhes deste. Vou fazer uma pergunta que costumo fazer e que acho interessante, que é, para que é que tu não és exemplo para eles? Porque normalmente é sempre, ah, como mãe, queres sempre dar o exemplo, lead by example, não sei o quê, mas como isto é sobre o fracasso, queres saber, como mãe, em que é que sentes que não és exemplo para eles? Ou não foste exemplo para eles na educação deles ou no que quer que seja? É uma pergunta difícil, eu não sei. É difícil, porque mesmo aquilo que às vezes tu aches que está, que aos olhos de outras pessoas poderia não ser um exemplo, para mim é um exemplo. Sim, sim. Por exemplo, lutar pela tua felicidade, mesmo que isso implique teres que ter mais dois ou três, mais do que três namorados na tua vida. Percebes? Certo, certo, certo. E isso era uma coisa que era muito criticável por certos setores da sociedade, até mais conservadores, mais antigos, que depois na volta aqueles acontecimentos em casa e a partir daí eles já ficaram mais liberais também, mas até lhes aconteceram e eles eram super conservadores e eu nesse aspecto os meus filhos sempre perceberam que apesar de tu ires ao chão é um bocadinho como aquela coisa do levantar do chão porque tens de te levantar e vais lutar pela tua felicidade e não é só preocupado com aquilo que as pessoas vão dizer sobre ti, tu tens de facto de lutar pela tua felicidade até o dia em que tiveres sucesso e entretanto se não tiveres sucesso cada vez que tu tentas há certeza que durante um tempo é um sucesso até ser um fracasso. Exatamente, ou então é um fracasso primeiro e depois é que se torna um sucesso, portanto, nesse aspecto eu nunca achei que isso fosse um mau exemplo para os meus filhos. Mas por exemplo, não sei se, eu estou obviamente a inventar, não faço ideia, mas imagina se achavas que trabalhavas muito e que gostavas de ter trabalhado menos, sei lá, esse tipo de coisas de teres questionado um bocado aquela coisa de agora olho para trás e gostava de ter feito uma coisa diferente. Não, nesse aspecto não. Nesse aspecto não, não poderia ser de outra maneira porque eu desde muito miúda que tenho uma cultura de trabalho muito forte de casa e para mim é inconcebível não dar tudo o que tenho quando estou focada no meu trabalho. Houve momentos em que eu tive de recuar, houve momentos em que eu estava, o meu filho, os meus filhos eram muito pequeninos e o pai é que basicamente estava com eles porque eu tive ali um ano e meio em que os meus horários eram completamente ao contrário. porque isto da televisão é muito engraçado mas o prime time da televisão é quando as pessoas já estão em casa. Justamente. E para nós, mulheres, Tu não tinhas esse tempo em família. E eu não tinha esse tempo em família. Durante um ano e meio não tive. E portanto, além de rebentar casamentos, como aconteceu, não é? Os meninos, o que eu fazia era acordar assim de manhã às 7 da manhã para chegar a cada às 3. Mas era rebentar casamentos porque tu não, porque tu estavas a trabalhar demasiado? Porque basicamente não, a gente não sabia. Não comparecias? Falta de comparecia no casamento? Não, é aquela velha história do guarda noturno e da... Não sei que velha história é essa vou deixar terminar. Da limpeza e o guarda noturno. E esta malta que trabalha comigo sabe bem as histórias e editados. Quando é a história? Porque as pessoas basicamente cruzam-se quando uma vai deitar e a outra está a salvar. Ah, exato. Sim, certo, certo, certo. E era o que te aconteceu durante um tempo. Eu saía de... Foi quando a 5 notícias arrancou. Eu saía de lá por volta das 2 e tal da manhã. Primeiro chegava à casa com uma aceleração que esquece. É? Não conseguia dormir. A sério? Não, então eu chegava... Eu só conseguia deitar-me para aí às 5 da manhã. Mas ficavas a fazer o quê? Das 2 às 5? Ficava a tentar adormecer. Ficava a tentar acalmar. Mas tipo citada? A gente fala, género... Ui, 5 minutos disso. Não, imagina. Tu saís de casa... Tu saís do trabalho às 5 da tarde. Sim. Ok? Chegas a casa e vais dormir. Não, ainda estás. Ainda estás a arrobar. Sim, estás um bocado com aquela... É a adrenalina. No fundo é isso. A questão é, quando você chega à noite, tu desejavas que a adrenalina acabasse ali, chegasse a casa e dormisses logo. Certo, mas não dá. Não dá. E então ficava a jogar. Ficava a não sei o quê. A jogar o quê? Havia um jogo muito violento que eu jogava que era o... Que era só matar pessoas. Playstation? Não, era no computador na altura. Call of Duty? Não, antes disso. Antes disso era o Doom. Doom. Jogava ao Doom. Ricardo. O Ricardo sabe tudo. Eu estou a sentir imensa o intrusamento. Depois às 5 da manhã. 5 da manhã. Doom. 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 Doom é o filme. Doom. Mas isso é o quê? Matar pessoas? É basicamente entrar. É basicamente... Tu voltavas da tua emissão e ias matar pessoas para casa? Ia, ia. Entrava assim em zonas de edifícios abandonados em que havia alguém que me queria matar. Eu não podia achar que me matassem. Portanto, eu tinha que matar para viver. Era basicamente para descarregar energia. Fascinante. Sabes que... Oh, Mariana. Àquela hora eu já não podia ir ler Dostoyevsky, não é? Porque era um bocadinho tarde. Sim, percebo. De uma coisa para... Para uma coisa. E... Há quem... Não é? Há quem... Pronto e tal. Lé, qual é? Pois há quem decida realmente assassinar. Mas eu ganho... Aquilo, por acaso, era um mau jogo. Aquilo era o jogo que eu estava... E eu chegava a cinta manhã e tinha que me obrigar a ir dormir. Porque aquilo era um jogo que deixava muito desperto. Mas foi muito tempo essa fase em que tu estavas na loucura? Foi um ano e meio. Foi um ano e meio sempre nesse ritmo louco. E isso não mexeu um bocado com a tua tola? De estar sempre tipo com uma exigência enorme? Não, isso mexeu ao ponto de eu ter dito que queria sair do horário. Isso aí. Ah, não. Pois, porque... Mas porque desequilibrava as coisas em casa? Porque desequilibrava o meu equilíbrio. Pois, ok. Porque eu preciso de um equilíbrio que é ter os pratos da balança relativamente ao mesmo nível, não é? Claro. Às vezes um bocadinho mais, outros um bocadinho mais. Mas assim não, não é? Assim não. Não tenho que estar ali ou assim. E, portanto, eu achei que precisava... Já tinha dado o meu contributo durante o ano e meio. Claro. E que agora viesse outro que eu ia para o horário e então fui fazer... Foi aí que comecei a fazer o Jornal das Nove que depois também tenho feito para outros colegas meus. Mas foi uma fase de transição porque não dava mais. Mas não é mesmo o Jornal das Nove mexes com aquele horário de família? Mas não, porque o Jornal das Nove eu chegava à casa apesar de tudo e ainda dava para... Ia dar um beijinho, na altura para estar com o meu marido e ainda dava para eu acordar a horas de centros com um ar fresco porque acordava normalmente cedo ou levar os meninos à escola. Portanto, essa rotina familiar que eu perdi durante um ano e meio porque senti que estava a fazer mal a mim e à minha família e portanto parei. Pois, mas sentias-te culpada nessa fase de não estar... Mas na altura foi um acordo, ok? Não há cá coisas de culpa nem culpa. Não, não, eu acho que é errado é só porque as mulheres todas as mães que passam por esse têm sempre... Isto é como a sociedade está construída nós estamos... Educam-nos para falhar ou seja, estamos sempre em falta porque se temos carreiras promissoras estamos a falhar aqui e se somos mães a tempo inteiro não somos ambiciosas. É sempre mais fácil fazê-lo na idade em que eu estou com os filhos já crescidos, não é? Já há muitos... Agora, quando eles eram mesmo muito pequeninos e a culpa... Não era bem um sentimento de culpa eu não estava feliz com a situação porque eles eram muito pequeninos para perceberem o que quer que fosse preocupar e eu ia-lhe dar um beijinho e tal mas pronto o ano e meio para mim já foi demais e ao fim de semana tentava compensar ao máximo e tudo mais Mas depois deve ser muito cansativo É um bocadinho mas foi um ano e meio foi um ano e meio que era necessário porque há momentos em que é necessário e então não tem que estar sempre tudo em cima da mãe se bem que nós mulheres às vezes somos muito mais temos mais que estar não, mas esteve um bocadinho mais em cima do pai E bem, mas é isso? Mas pronto os meninos têm que ter as duas figuras da mãe, do pai ou dos dois pais ou das duas mães conforme a família em que estão inseridos mas quer dizer têm que ter acima de tudo alguém de quem eles gostem que os ame e que os eduque que lhes passe valores e que lhes passe boas vibrações porque eu acho que muito do que tu és em adulta tem muito a ver com aquilo que tu recebes quando estás ainda nas fases quase em que não percebes bem o que é que está a acontecer Sim, sim e portanto isso era muito importante e portanto o Francisco foi um pai fantástico E o pai, não sei se obviamente se não quiseres falar disso não precisas mas o pai aceitou bem o estar tudo em cima do pai Sim, é da mesma área portanto também também estava sabia perfeitamente o que é que era necessário e foi uma fase de transição foi a fase em que eu saí da RTP em que estava super infeliz e entrei na 5 notícias e naquela fase a 5 notícias precisou de mim naquela fase mesmo de arranque essa foi a nossa CNN a nossa primeira CNN Claro, foi um big deal na altura um big deal como é que se vai fazer uma estação 24 horas por dia e havia noticiários toda a hora agora já não há noticiários Tanto enchimento de chouriço deve ter havido foi aí que tu tiraste o teu mestrado e portanto a vida destruída com horários da madrugada as pessoas ficam malucas Pois claro as pessoas andam completamente ao contrário aquilo dá cabo das pessoas não é qualquer pessoa que consegue fazer Tu descaste a fazer madrugadas não Não, eu fazia até à 1 da manhã 10 uma fazia 10 uma e depois entrava o sacrificado da madrugada a fazer noticiais para ninguém ver não é? E as pessoas ficavam E és tu nos teus intervalos de matar pessoas no jogo Não, eu a partir do momento em que saia já não dizia mais nada tudo o que eles iam dizer eu já tinha dito Exato, exato era sempre repetição Mas não me disseste agora senhora deputada senhora deputada não fujes à minha pergunta não me disseste em que é que não és um exemplo do que é que não foi um exemplo Sim, se tivesses que dizer eu sei que eu sei que às vezes não é imediato mas é género o que é que tu terias feito diferente? Eu não tenho que ver se tu és uma mãe incrível O que é que eu teria feito diferente? O que é que eu teria feito diferente? Toma o teu tempo temos que ficar em silêncio este episódio é sumidamente ao passo se calhar há uma coisa que eu penso muito hoje em dia esta agora está a ficar muito sério Não dava à vontade mas que depois resulta dependendo da personalidade de cada um resulta de uma maneira ou de outra de forma diferente Eu tendo sido uma criança que cresceu com a liberdade de tomar decisões em que basicamente os meus pais saiam de manhã e chegavam à noite e me incutiam responsabilidades nomeadamente de fazer o jantar não é? Com nove anos a partir dos nove eu fazia o jantar Eu acho que acabei por ser uma mãe e ainda sou que continua a querer proteger muitos filhos e devia ter eles mas lá está tu nunca sabes se estás a educar melhor ou pior até depois veres o resultado final porque tudo mete-me eu andei de mota comecei a andar de mota aos 12 anos precisava de carta olha aos 12? sim na véspera do meu pai sim cai por ser e depois não tinha carta mas precisava de carta então eu portava-me muito bem andar de mota para ninguém me mandar parar porque se uma criança em cima de uma mota não sei como é que não fosse me mandar parar mas eu aos 12 anos já era da altura que sou hoje parei de crescer aos 12 já tinhas maminhas aos 12? claro que já estava já era mulher aos 12 sabe aquela coisa já era mulher já era menstruada aos 12 já era uma mulher parece uma música sabes meio José Cid bom sim e então andava de mota mas andava com muito cuidado que era para se houvesse polícia não me mandar parar porque eu não tinha carta não é? e o meu pai achas que o meu pai alguma vez te preocupou para andar de mota a partir dos 12? o meu pai alguma vez te preocupou com isso? ou a minha mãe era na boa? que eram super inconscientes de facto não acho que era um set diferente por cabeça mas eles também andavam de mota? andavam portanto a mota era deles não é? tinha duas eu abarbatei uma abarbatei uma era qual a mota? era a vermelha era a vespa uma vespa 125 uma vespinha que giro não era a vespinha era uma 125 que andava ainda rapiduto a vespa 125 é a vespa que só podia andar na autostrada que já dava para andar na autostrada mas tu não ias espera eu com 12 anos claro que ias ias para a autostrada com 12 anos não com 12 anos não mas estou a dizer depois quando comecei a trabalhar e aí já tinha carta já ia para Lisboa de vespa ali da zona de cascais para Lisboa de vespa aliás dei um cano a tralho à conta desse é, tu caíes de mota? magoaste? magoei magoei mas foi só o ombro e então os meus pais os meus pais achas que eles estavam a vir ligar o ombro alguma cena? retive estou a te imaginar toda sabes toda arranhada de uma ponta à outra toda torta não estava torta estava a cobrar-se ao peito estava cheia de óleo nas calças e não sei o que porque fui a arrastar na estrada nas curvas e contracurus de Monsanto e não ficaste toda queimada toda esfolada é normal mas também pronto apanhei um bocadinho de aquela chuva molha parvos sei, sei, sei sei, mas last words lá vai ela uma curvinha simples não há inclinações na vespa esquece e a carita se eu fosse não, porque eu caí assim e depois caí assim e o cabelo impecável porque o cabelo foi impecável e mesmo que não ficasse impecável quando chegava claro que sim não mas eu hoje e não ganhaste medo? desculpa lá nunca nunca é porque eu também já atralhei de moto e fiquei com durante um tempo depois voltei a superar não, nunca nunca mas eu estou sempre eu ando de moto e estou sempre a pensar um dia faleço pronto faleço este cara é hoje este cara não é um dia faleço e eu aquilo que eu mais pedi era que nunca nenhum dos meus filhos quisesse ter uma mata lá está e eles quiseram eles não ele o meu mais velho sempre que o meu mais velho é tão radical tão radical que eu estou sempre a dizer-lhe assim estás a ver filho se fosse esta situação se tivesses carro mas não tenho mas se tivesses cá não tenho e não vou ter e ele não quer ter carro ele não quer mesmo tirar a carta de carro e eu digo mas ao filho tu queres protegê-los mas deixas ir deixas voar ou não deixo ir mas estou sempre com o coração nas mãos ainda por cima não é uma vespa que ele tem percebes é daquelas que andam rápido é daquelas que andam rápido e que fazem barulho e portanto eu vai lá é uma chopper mesmo assim e tu andas de moto agora? ah eu adoro andar na moto dele ah claro então mas agora é aquela coisa de livrar exemplo não mas ó Mariano uma coisa é dar e fazer um passeio quando sou eu que conduzo lindamente não uma coisa é eu ir dar um passeio outra coisa é tu viveres sempre em cima da moto não é? é fazeres 200 km para vir a casa de moto e fazeres ou 100 como aconteceu agora durante uns meses cada vez que ele vinha visitar-nos tinha que fazer 100 para cá 100 para lá ai percebes? a questão é essa percebo percebo mas ele é consciente é assim cuidadoso é super cuidadoso só que estou sempre com o coração nas mãos nesse aspecto sabe? mesmo de Cascais para Lisboa porquê? e se calhar na altura os meus pais não estavam com essas questões porque também não havia a confusão nem os malucos nem a velocidade na estrada que há hoje e hoje em dia eu sou muito consciente andar ame depressa as minhas motas são todas de velocidade de moto? não de carro ah de carro ok mas eu sou super consciente na estrada e tenho sempre um respeito imenso pelas motas quando eu vejo uma moto eu abrando quando vejo uma moto na minha frente eu ou saio ou estou sempre a ver sou logo a primeira a encostar para deixar passar eu estou sempre a respeitar as motas para os protegerem eles não é para mim para os protegerem eles mas quem anda de moto eu também a andar de carro tenho imenso cuidado é porque mas há muitas pessoas que não respeitam e depois também há muitas motas que também não respeitam sim é verdade eu era aquela parvalhona podes rir à vontade podem-se todos rir não digas isso porque quando fazes isso depois cá não vai ter graça e vai ser triste sim nunca dizes já e vai ter imensa graça depois não queres fails de coisas que quero quero manda ver fails quer dizer aquelas coisas de what ok eu ia de vez para Lisboa não é então ficava parada nas filas que as filas começavam ali antes de ficar nascida sim porque não era capaz não era capaz para respeitar os outros de andar ai ele está-se a rir não achaste isto querido de andar ali e também tinha medo que alguém abrisse a porta ou pusesse uma coisa de repente lá vai o braço lá vai não sei o que é que tu ficavas na fila na mesma ficava na fila e depois confesso que fiz o mesmo a vir para aqui hoje porque estava com medo estava muito confuso e eu tive medo de ir pelo meio e eu tenho sempre medo que alguém faça isto mas faz às vezes fazem e eu vejo muita malta de mota a não se proteger não é? quer cruzam os carros e de repente há um que faz assim e lá vais tu então estou sempre com o meu filho de manela cuidada então mas pronto o main point é tu queres sentir que os protegeste muito eu acho que acabei por os proteger um bocadinho demais sim acho que os acabei por os proteger e talvez hoje não sei mas a verdade you never know não é? tu nunca sabes claro claro mas eu acho que o estar em paz com o tens que ir fazendo lá está tu nunca imagina é uma coisa que as mães dizem muito e que eu me enervo um bocado mas quando ouço mães a darem conselhos a mães novas portanto mães mais velhas ah não isso não não e dizem sempre comigo funcionou de género ai não eu sempre dei a sursa e comigo não sei que correu tudo bem sendo que o correu tudo bem para elas é assim pronto o filho não faleceu está vivo correu tudo bem porque o resultado final foi um filho vivo e que viveu sabes todos os todos os filhos que cresceram são casos de sucesso para as suas mães não é? percebes? portanto é um bocado cada pessoa está fazendo aquilo que sabe isso nem faz sentido nunca sabes muito bem isso não faz sentido olha a minha mãe dizia sabedoria popular tens os filhos todos que tiveres é como os dois de mamão nenhum é igual nenhum é igual e há um grande fator de sorte que é que eles conhecem na escola que é que são os seus amigos os grupos são mais ou não permeáveis a influências não sei o que se tem uma pessoa independentemente de tu passares os mesmos tipos de valores todos jantarem e almoçarem juntos porque os teus filhos são muito diferentes são muito diferentes um dos outros mas teve muito a ver com os amigos também com os grupos também se quer não sei o facto de um é rapaz outra é rapariga também mas pronto mas com interesses muito diferentes eles neste momento estão outra vez a ficar mais próximos porque durante a fase da adolescência cada um estava na sua não tinham grandes pontos de contacto ela era a mimada e ele é o não sei o que estás a ver? sim agora não é um bocadinho como nós depois sermos mães é quando voltamos para as nossas mães e isso aconteceu-te? aconteceu reaproximaste? muito muito mas porque antes não tinhas uma relação muito próxima? tínhamos mas a questão é estamos muito ocupados com muita coisa e os nossos pais pronto já nos educaram estão lá na vida deles e tudo mais já tivemos os nossos desatinos com eles já levámos os tabefos que tínhamos que temos chegado atrasado por alguma razão ainda olhamos com alguma desconfiança e com alguma pinta de tu não sabes sim e ainda somos um bocado com os pinetes depois da fase do armário não é? tiveste uma má fase do armário? não, não tive mas a minha mãe na altura refilava bastante comigo portanto eu já não eu acho que não tive porque na verdade não lhe dei muito trabalho agora a minha liberdade sempre fui muito de liberdade e de perder no som das horas ou de achar que estava tranquila que estava bem e não ter que dizer nada por alguma razão como é que naquele tempo também a gente não tínhamos telemóveis como temos hoje mas eu sempre achei mas eles não te cobravam isso se chegavas às 13 em vez dos teus pais não te cobraram de madrugada sim ah sim? sim tinha uma hora para voltar mas eu nem se queria fazer estava com amigos em casa de alguém portanto tudo bem mas é pá não sei acho que há aqui um salto excepcional muito grande agora eu não sei se nós avançamos os nossos pais deixam-nos aqui e nós fazemos diferente por alguma razão sim acho que às vezes é há coisas que fazemos por exemplo e há coisas que fazemos por exemplo contrário ou seja há coisas dos nossos pais imagino eu não é assim tão consciente mas é às vezes é tipo eu quero levar isto da minha mãe e não quero levar isto da minha mãe também é verdade sei lá mas eu voltei voltei muito mais para ela depois de passar essa fase da adolescência e do casamento e não sei o quê quando nós víamos recorrentemente quando eu digo voltar para ela o género de conversas muito à volta do bebê da família aquelas coisas chatas e é o que estás a dizer uma reapreciação reapreciação sim sim palavra difícil reapreciação exatamente das suas opiniões sim para dar-lhes um novo valor sim e tu tiveste aquela coisa de quando foste mãe pensaste esta senhora próprio-se para ela porque isto não é fácil pois não tiveste de género os teus primeiros momentos com mãe ficaste um bocado o que é isto e a hora estavas na meia hora não ou claro eu tenho uma chegada a dizer o que eu ia fazer sabes então vou tocar sobre fracasso eu estou a tentar puxar por fracasso não estou conseguida opa peraí deixei a ver não na meia hora sabes porquê tive sorte de ter filhos que não me deram trabalho de prática nada nada a Maria durante o primeiro mês foi um bocadinho tipo não me deixar dormir estava a ficar assim um bocadinho já pirada na minha cabeça mas isso foi porque eu fiz a gravidez da Maria quando estava na RTP e a direção da RTP na altura decidiu pôr-me a fazer o 24 horas sendo que eu saio muitas vezes da RTP às 3 e às 4 da manhã portanto quando a Maria nasceu grávida ainda sim ok ficaste chiscada fiquei um bocado depois do resumo dos jogos da liga inglesa certo claro pois é mas já te viste estou viva ainda caso de sucesso olha tua mãe disse olha ela trabalhou grávida até e está tudo bem e então o que aconteceu foi quando eu fui quando tive a Maria a Maria o bebê estava nos horários da madrugada estavas confuso o horário e portanto demorou um mês durou um mês até aquilo ficar bem ela própria esse cá também estava não é ela própria não é ela própria é que estava ela é que estava portanto ela estava a dormir durante o dia acordava até mais ou menos 5 ou 6 da manhã portanto mas como eu estava acho que parte 9 mas pronto aquela coisa de estar ali querer dormir muitas vezes é o primeiro mês percebo então vou mudar uma transição absolutamente abrupta para e considerar assim uma espécie de sexo símbolo da informação tenho lá 3 sexo e 20 não é? tu é que até me tentavas a recordar da tua caricatura de um contra informação que era a brasa de Sousa é verdade que para acaso era uma boneca sinistra sinistra nada a ver com esse portanto que é o original sinistra aquilo era mesmo uma coisa muito feia mas tu género mas também é uma caricatura mas sabe-te bem ouvir esses elogios de pessoas mas quem é que diz isso? ah não é? quer dizer tu sabes que povoas eu? não é? sabes 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 que povoas fantasias de jovens de jovens? tu és mais ou menos um pós-ter de alguns jovens jovens milf? e homens e mulheres achas? não te achas bonita? sim eu acho bonita mas não a todos os dias como tu sabes tens mais dias que sim ou mais dias que não? também acorda às vezes como tu sim mas tens mais dias que sim ou mais dias que não? depende um bocadinho eu tento não valorizar muito tento não valorizar muito porque já sei como é que é os meus olhos tenho olhos de segunda e de quarta e depois tenho outros olhos ao sábado e ao domingo depende um bocado mas tento não valorizar muito e tento aceitar percebo aceitas bem esta tipo a passagem dos anos aceito há dias em que eu aceito melhor do que outros mas não é nunca me gostou a aceitar tanto que começasse a ter ideias loucas de começar para ir a operar para ficar a parecer uma jovem de 30 anos pois tu sabes que a nossa primeira tu não teves lembrar disto a nossa primeiríssima interação não foi essa foi a de agora mas nós conhecemos não sei se te lembras num jantar da entrega dos prémios 5 estrelas que fomos ambas laureadas disse bem ou não disse laureadas é com o nobel que é também laurear a pevido e ser laureado e eu estava ao teu lado mas já estava nervosíssima tu estavas tão discreta que eu nem percebi que tu estavas lá estava tímida estava ao teu lado após é só eu percebi que ela estava quando fazia mas estávamos praticamente a tocar braço com braço e eu eu estava cheia de vergonha e depois também não arranjava um tema já não sabia como começar a conversa também o que é que se diz então tudo bem como é que é clara não sei não saberia como começar é a tua primeira vez sim é a minha primeira vez e é a tua primeira vez e dirias olha que chiste é muito boa coisa em comum mas tu me disseste assim foi a minha primeira vez nos prémios 5 estrelas ganhaste e muito bem e fizeste um discurso espetacular e depois fiz outro péssima e não interessa bom e sei que a primeira coisa que tu me disseste e eu fui apanhar um bocadinho de surpresa eu disseste assim não sei que foi um bocado eu fui apanhar depois eu fui assim ah pois eu não sei eu acho que não sei se vou fazer coisas à cara do nada e eu desculpa como assim não disse nada disso não disse nada disso mas foi porque tu me perguntaste alguma coisa não eu acho que vinha no seguimento de uma conversa que estavas a ter se calhar com alguém e achaste que eu estava a ouvir e então querias me incluir na conversa e eu ai jura ah que ridículo tu me sentiu tão estúpida não 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 eu achei espetacular porque depois pensei ai a Clara fala não é disto e agora fiz e agora e depois pensavas a conversar normalmente e eu disse olha para caso acho-te muito gostosa e tu não me perguntaste qual era o segredo do meu sucesso não na cara na cara o segredo ah cara perguntei como é que tinhas de um pedão de boa pela é porque é uma coisa que habitualmente me perguntam por isso é que não sei se a conversa não terá sido por aí não sei mas eu não sou gente também de dizer não não sei olha que naquele momento quando não tem nada a perguntar nervosa se calhar assim nervosa se calhar não mas olha eu na verdade não me lembro da nossa conversa não fala mal eu achei isto muito engraçado porque depois estavas a dizer mas não tem problema nenhum em dizer isso mas não estavas quase tipo a refletir porque lá está eu também diria se calhar não sei o que mas não sei se calhar um dia olho para a minha cara e penso e penso se calhar vou tratar disto mas acho que é um trabalho é um bocadinho cruel para nós mulheres e sobretudo para quem está sempre exposta um trabalho era mas isso que eu ia perguntar é porque isso é e depois aquilo começa a perturbar-te ali a cabeça e quando tu te começas a deixar ir por isso aquilo torna-se uma obsessão e tu não saes dali e portanto tens que tentar desviar e focar-se noutras coisas que te fazem feliz e é isso que eu faço basicamente e tenho muito medo tenho muito medo dessas coisas tens medo que corra mal tem que ser muito medo e depois não falas não é horrível ou então ficar assim já torta eu gosto tanto de coisinhas direitinho e se de repente ficar assim ou assim ou então ficar com a boca assim sim percebo ou então ficar com a boca assim não até porque sabes que uma vez perguntaram-me assim onde é que fez os seus lábios ah é? foi e tu? são naturais muito lindo tua mamãe e papi fizeram os lábios mas tu tens uma boa baixa por acaso desde bebê é a parte que tu gostas mais em ti? desde bebê e consegui transmitir aos meus filhos olha tive sucesso os teus lábios passaram gerações? tem lábios bem carnudos e a voz? sabes porquê? os teus filhos também também são também têm boa voz o pai também tem boa voz mas sabes que na percepção das pessoas uma pessoa de lábios carnudos é uma pessoa mais confiável ah é? uma pessoa de lábios finos é claro ou são de lábios finos geralmente confiável mas é o que? de credibilidade não, de acreditar naquilo que dizem porque as pessoas são folhinhas assim lábios finos e folhinhas assim é tipo assim não é? eu sinto que as pessoas me veem assim sempre porque confiável zero eu não tenho credibilidade nenhuma e pronto é o que é mas é mas é uma coisa boa que tu queres passar aos teus filhos o lábios carnudos pois sabes que eu tenho um bocado menos beijão bem não é sinónimo não estou a dizer mas são fofinhos para beijar é um bocadinho como uma cadeira bem almofadada sim, sim, sim são confortáveis mas olha que não é sinónimo já beijei lábios carnudos que o quê? que foi aquilo que eu nem oh estava perdida sim, mas também é difícil beijar lábios finos em que de repente estás a beijar os dentes o problema do lábio fino é isso é que tu tens pouco material tens que fazer uma limonada difícil com pouco limão exato e então percebo e muita gengiva e muita gengiva também é um problema também é uma questão é, é, é algo bem ao invés que tiveste um mau beijo em que pensaste péssimo porquê? conta, por favor olha, eu adoro esses fails maus beijos maus dates olha, foi um primeiro beijo em que de repente aquilo foi tão mau foi o primeiro da tua vida? não, não foi não foi mas também não te vou dizer quem foi também não te ia perguntar agora sou o quê? correr da manhã? não, não vou dizer quem foi não pá, foi um beijo em que eu estava ali então não vou, não vou não vou é pá, foi muito mau porquê? discurnação os lábios eram um bocado finos não eram totalmente finos mas eram a pressão a pressão foi esquisita a língua de repente era uma coisa gengantesca horrível horrível tipo que eu acho que é uma primeira vez tens que ir com calma não vais fazer isso não, não fez fez tornado fez horrível muita baba e depois eu pensei assim comentámos de saliva não, não, não isso foi normal isso foi normal mas muito teso teso e tu e tu? e tu no meio disto não, eu gosto eu gosto de xingar não é? e então pá, aqui eu pensei assim eu não vou ter uma relação com esta pessoa portanto logo no primeiro beijo tu ficas e depois saes do beijo e fazes o quê? o que é que tu fazes depois de um beijo dito? de um beijo mau normalmente fazes assim limpas mas tens de virar de costas tipo meio mas sabes o que é que é? às vezes pode ser uma má perceção porque esse beijo mau pode estar a acontecer por uma série de fatores e não é obrigatoriamente mau porque depois a coisa pode melhorar foi o que aconteceu mas eu acho por acaso que o mau o mau primeiro beijo é um mau prognóstico é, por regra pode ser mas não é obrigatório que seja tanto que não foi tiveste boas recuperações de mau beijo tive uma ótima recuperação de um mau primeiro mau beijo? sim, de um mau primeiro beijo ai que certeza que disseste isso agora assim com uma certeza sim, completamente então quer dizer que se calhar um dos teus maridos beijava mal ao início muito obrigada não respondas não responda estou eu só aqui a atirar para o ar não respondo não respondo mas sim isto é às vezes as primeiras impressões são aquelas que causam o melhor impacto mas também podem ser enganadoras e tu eras na moradeira tu nunca te apaixonaste por ninguém ai agora estou-se entrevistada porque claro agora estou curiosa tu nunca te apaixonaste por ninguém de quem tenhas tido uma primeira impressão assim do género quem és este tipo? é porque isso é uma coisa que acontece o corrente o corrente o atual se nunca sabe ou amanhã mas o meu atual não gostaste de ela à primeira não tivemos um choque ideológico logo e muito grande tipo ter da besta para cima quadrada um bocado de achar irrecuperável claro tezudo achei tezudo sim tudo bem e às vezes da discórdia bem um certezão sabes tipo mas pensei isto nunca não isto vai ser do antigo pensei que nunca ia funcionar sequer porque tínhamos ideias tão diferentes sobre a vida mas depois alinhámos tu também é um bocadinho como os primeiros beijos fracassados depois consegue-se mas o primeiro mais fracassado não sabes porquê porque a pessoa que chega é a pessoa e as suas circuncências e as suas experiências anteriores eu tinha as minhas experiências ele tinha as suas experiências portanto falámos e chegámos a consenso sobre o que é um bom beijo para os dois e assim foi só não falaram praticaram praticámos praticámos repara é tipo a primeira regra do Fight Club é nunca falar de Fight Club o mesmo pós-beijo não podes falar sobre beijo porque estás para sempre a retirar a espontaneidade porque depois estás tipo então sabes quando dás indicações então agora um bocadinho menos língua faz favor e depois e não dá porque nunca mais vai ser mais espontâneo não está bem ok mas falámos no sentido não é obviamente dizer olha as instruções são estas não é deixa fazer assim ou deixa fazer assim eu gosto mais de ginga como tu achaste há bocado e tal gingar e pronto e a coisa acontece menos pressão e tal easy going tens algum género reportório de de angate ou de caso que hoje em dia penses porquê não precisa de ser ninguém de recente assim quase da adolescência que tu penses porquê que eu como porquê que eu andei ali sim fala-lhe isso por favor ele tinha uma moto tinha uma moto e claro tinha eu 12 anos claro não era o meu primeiro namorado tinha uma moto sim o meu primeiro namorado foi aos 16 anos portanto foi uma rapariga muito tardia nesse aspecto só nesse porque nas motas nas motas foi muito mais ou seja habitualmente é ao contrário todas as minhas amigas já namoravam para aí desde os 10 11 12 já andavam lá aos beijos e eu achava aquilo um horror não é mas não sei não tinha nada a ver comigo mas já me lembro bem como é que a criança era bonito não não era ainda por cima não era era feio não também não era não era feio mas pá não sei não tínhamos nada a ver e sabes que muitas vezes as pessoas até há determinadas altura na vida em que tem alguma coisa a ver e depois a vida leva-os por caminhos diferentes e chegam lá na frente e percebem que não tem nada a ver uma com a outra e isso muitas vezes acontece quando até se casam quando se casam e depois lá na frente percebem que cada uma se viu o seu caminho evoluiu são diferentes e são profundamente diferentes pá não não sei talvez fosse a minha curiosidade ainda foram dois anos eu tinha uma DT claro DT era bom para engatar miúdas sim mas tu também tinhas uma sim mas era uma Vespa cara a Vespa era era malta de velho não é o meu pai é que tinha a Vespa não era uma Vespinha era a Vespa era a Gorda e ele tinha uma DT DT era para fazer uma motocross não andava ali era uma coisa com pinta mas depois não teve nada a ver e claro que aquilo acabou foi o meu primeiro namorado foi uma espécie de um delírio não foi um delírio foi uma primeira má escolha mas que aconteceu houve qualquer coisa que mas má escolha porque não tinha a ver contigo não é porque era drogado não 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 porque não até em termos de conversas e tudo mais tínhamos interesses tínhamos interesses também muito díspados não é mas pronto ele era mais velho certo certo tinha são os ingredientes que são importantes na altura tem uma mota é mais velho faz barulho aquele olhar pronto e tu deixas te ficas embaixada ali pronto depois isso foi à vida como é óbvio depois passou a fase em que eles eram sempre mais novos ah é tentaste por aí não é tanto é por aí ando por aí já há uns anos ah é ando por aí agora ok ok está bem o atual também é mais novo está tudo bem está tudo bem está tudo bem pronto não sabes porquê mas às vezes lá está não são acasos são acasos claro que é quando tu te identificas com alguém que por acaso é mais novo do que tu tu tens pessoas que são mais novas do que tu no BI e são muito mais velhas de cabeça do que tu e se calhar às vezes encontras-te ali no meio caminho e o lábio é carnudo depende se ficar a meio o meio caminho entre o fino e o carnudo está tudo bem está tudo bem é porque se fores procurar para sítios com os teus estás a excluir para aí 90% da população pois talvez e eles também não vão fazer nenhuma intervenção e eles também não põem botox talvez não põem tanto não enchem não enchem aquela não enchem não sei não enchem depende se viste aquele programa do o quê aquele horreio em que tudo corre mal eu gosto que olhes sempre ali para o Ricardo porque ele é a tua fonte de informação ele sabe o botx o botx o botx há lá uns homens que fazem essas coisas mas pronto também são um bocadinho histrionics e meio loucos também que querem ser iguais a desenhos animados mas tu sentes a pressão da televisão eu sinto que a televisão é um meio muito e falei disso com a Jéssica a televisão é um meio um bocado duro nesse aspecto depende a Jéssica é atriz é diferente na informação é eu acho que a idade a idade melhora-te em nível profissional é muito mais confiável a pessoa com quem tu estás há mais anos do que uma jovem que está ainda a começar a afirmar-se portanto a idade na informação não é um posto porque nada é nada é eterno mas uma pessoa mais velha na informação por regra aos olhos do telespectador está mais habituado a vê-la é uma pessoa que tem mais bagagem tem mais memória no jornalismo isso é muito importante um dos problemas hoje em dia das redações é os mais velhos foram-se embora e há muita falta de memória e isso era muito importante quando eu comecei havia muitas pessoas mais velhas conosco a trabalhar diariamente nós tínhamos uma dúvida perguntávamos e eles lembravam-se do que é que tinha acontecido há 30 anos e agora tens que ir andar ali nas netes andar a pesquisar nos arquivos para ir buscar as coisas e havia pessoas porque lembravam-se porque eles tinham vivido enquanto jornalistas e portanto eu acho que nesse aspecto a pressão sobre sobre os atores mas sobretudo as atrizes porque para as mulheres é sempre mais mais difícil eu acho é muito maior e tu por seres mulher seres mulher na informação ajudou dificultou ou não fez a mínima diferença? eu acho que na altura em que eu comecei não fez a mínima diferença até porque eu fui a primeiro primeiro rosto da TV na informação fui eu portanto eu não posso dizer que tenha sido tenha ficado para trás por causa de um homem e assumi os lugares principais da informação nos prime times em todos os canais portanto não posso dizer pois tu foste és a única que teve uma experiência em cada canal entretanto pois a Albert foi para a TV também mas eu enquanto mulher sim e pá portanto só a CMTV agora só para a CMTV parece-me importante ter uma experiência completa se bem que eu na altura senti que ainda era muito miúda eu comecei eu estriei-me na televisão a fazer noticiários com 25 anos estou novinha bolas e portanto agora vais ver aquilo e de facto eu olho para aquilo e penso assim estou novinha bolas mas gostas de te ver ou pensas ui tão bonita não não porque já não me reconheço e sim porque o que é que sentes como é que qual é a crítica que fazes a crítica que eu faço é que na altura eu achava que estava bem eu tinha treino de rádio tinha 7 anos de rádio e achava que já estava bastante bem na altura mas de facto os padrões para a altura são diferentes os padrões de hoje das exigências de comunicação e de postura e tudo mais e portanto eu até olhando todos nós temos as imagens já há 30 anos e vemos que melhoramos em 30 anos mas eu acho que é mesmo assim a voz molda será aquilo que eu falava no início por causa do Júlio Isidro a forma de comunicar melhora porque nós vamos aprendendo portanto são 30 anos de experiência cada experiência vale alguma coisa de facto e o teu tom já é na tua quase a modulação da voz já era de hoje ou foste mudando foi mudando foi mudando com o tempo e tem-lhe algum visual que tu olhes ao longo dos anos e penses porquê Clara que cabelo foi este nos anos 90 tantos 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 que horror tantos tenho o visual de uma manifestação quando já estou a rir sim bem de uma manifestação contra as propinas em 1987 eu entrei na faculdade em 1986 depois nós foi na altura que se começou a falar das propinas e então nós pusemos aquela parte toda da da cidade da cidade universitária à frente à frente da reitoria com cruzes com cruzes estávamos de luto pelo ensino ah tu eras estudante estudante na faculdade de letras ok ok pronto e depois fomos manifestar-nos para a porta do ministério de educação no 5 de outubro e eu tenho uma foto com o cabelo do limo daquele género a dizer não há as elites eu não sei como é que é esse cabelo descreve-me por favor não há as elites mas queres que eu te mostre não há as elites e depois as propinas mais tarde acabaram por ser porque eu estudei no tempo em que não se pagava para estudar na faculdade não é um privilégio meu então tu apareceste nos noticiários com esse visual não aparecia em noticiários nenhum eu tenho uma foto que deveria envergonhar-me de a mostrar mas como é só uma pessoa que não tem vergonha não eu já a mostrei várias vezes e portanto vamos lá a ver diz lá que não é priceless ah ai que ai que delicates pode o mesmo e o brinco e o brinco ai que delicado mas olha vou digo já e olha olha o corta chuva mas olha aí olha aí as que tem aí atrás olha o cabelo das outras espera aí já conseguiste apanhar faz-me lembrar o tecone e faz-me a ver se sabes é os ahá os ahá o mesmo vocalista dos ahá essa camisola quentinha super gira não é como é óbvio bem mas é assim que brasa achas acho quer dizer acho e acho estás a ver os lábios já é não estás a ver como é a prova e aqui também estavas a pedir estás com aquela aquela espécie de semi-book aberto aquela coisa que é muito instagramável que é como é que é há uma coisa no tiktok que é tens que como é que é um desafio smile with your eye não smile without your mouth tipo não rir sem os olhos rir sem os olhos é horrível isso faz lá para não fazer rugas espera tens de fazer isso e depois levantas as sobrancelhas não consigo e depois tiras a faz lá outra vez então rir sem os olhos ensina-me que eu não sei é sério é a tua cara de modelo é a tua cara de modelo é que eles te dizem que é a cara de modelo então faz para ali tens de estar porque assustador olha para ali primeiro rir sem os olhos não consigo eu não consigo rir sem olhos não consigo um sorriso amarelo não tenho faz lá isso já estou lá não não mas estás assim e agora sobrancelhas para cima e agora tiras o sorriso esta supostamente é a nossa cara de modelo assim não sei bem o que dizer da tua qual liga as tuas da minha não sei acho que ficámos parados não sei acho que nos meteram num conjulador qualquer eu sinto-me tensa mas é assim é aquela coisa que ter a boca meio aberta o que é que isso significa qual é a mensagem qual é a mensagem de manter a boca semi-aberta acho que é dá um ar disponível ah então não quero malandra não é estás a fazer imenso sucesso nesta audiência diz lá diz lá que não gostaste gostei muito olha já estamos com uma hora e meia de conversa estamos quase a terminar olha sabes o que é que eu te vou dizer na rádio igual take on me faz o take on me take on me take on me take me todos os finais take on me talk me on take on me take on me Sim, é um bocado a BG, não é? É o que é o do hi-hi, hi-há! Sim, juro-te que imaginar isso na vida real é só... Eu estou sempre a juntar as pontas, no caso de teres esquecido. É um bocadinho ou numa tupanha de mãe. Pronto, exato. Hi-há, filho, conseguimos. Tens mais expressões de mãe que os teus filhos pensem... Sabes? Tipo, filho, filha... Não, tipo, género, como é que és com tecnologias? Bem. Pois. Mas é um bocado do género. Eu não te ponho, eu lá está, eu não te ponho nessa categoria, mas podias ter, os teus filhos podem ter queixas tuas, típicas de, tipo, a minha mãe... A minha mãe, por exemplo, é radioativa com aparelhos. Sabes? Tecnologia. A minha mãe aproxima-se e é aquele aparelho, sabes, nos filmes de assaltos que se usa para... para acabar com a eletricidade inteira de uma cidade, é a minha mãe. É a minha mãe com pernas. É um disjuntor que reventa com o quadro de uma cidade com pernas. Só de se aproximar... Não, sabes porquê? Tu és tranquila. Não, tranquila, porque eu desde cedo sempre fui muito Andy... Andy woman, não é? E fazia sempre tudo e tal e sempre tive muito, muito jeito para manualidades. Umetricidade profina. E depois, com a rádio, eu era obrigada a isso também. Eu fazia edição de tudo, portanto, com a tecnologia e tudo mais. Sempre. Eu estava sempre em cima disso. Depois com os computadores, com tudo. Na altura ainda tinha que escrever dir... Acho que era dois pontos barra... Escrevíamos em MS-DOS. Sim. As notícias escrevia em MS-DOS. Na rádio, sim. Na rádio, sim. Sou muito antiga, Mariana. Era MS-DOS. Ah pá, não me lembraram assim uma coisa. Depois começava a escrever as notícias. Na altura em que os telex ainda vinham... Tinha a máquina de telex. Engraçada. E nós escrevíamos num computador que basicamente estava negro. E era... DIR, dois pontos, não sei o que e tal. Depois começávamos a escrever textos e aquilo levávamos para um sítio. Não era um Word. Ok, não era nada. A última análise era a mão. Ou então numa máquina... Eu ainda tive o curso de timografia. A sério? Para aprender a escrever sem olhar e a usar os mindinhos. Adoro. E usas os mindinhos a escrever hoje em dia? Hoje em dia não escrevo numa máquina de timografia. Não, estávamos no teclado. Usas os dedos todos. No teclado uso todos menos o mindinho. E fica sempre acima. Fica sempre acima. E aqui há uma questão de direcionar. Não sei se já reparaste. Eu não sou capaz de escrever assim. Mas todos os meninos te escrevem todos com o pulgar. Eu ainda sou de... Sendo. Cá está. Mãe. Mãe. Isto é o mais mãe que há. Mas não é assim, tá? Não é assim. Espera. E vejo bem? Com os óculos de ver ao pé vejo lindamente. E depois tem uma coisa que... Bem atrás de mãe. E fazes, sabes... Sim. Não, mas porque é que achas que eu tenho um max? Ai, tens as letras grandes. Claro que eu tenho um max. Mas olha... Agora de repente foi assim uma avalanche de... Está tudo grande. Mas os tipos aqui têm aquela coisa boa que é... Agora a mãe... Quais tipos? A Apple? A Apple. Que é... Tu fazes simplesmente zun, 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 zun. E aquilo fazes que... Portanto, tu não tens que fazer pau, pau, pau. Se tu queres fazer mais, fazes-me. Mais. Não é? Mariana. Fazes aquela coisa. E pronto. E eu sou a maior utilizadora do raspo ao dedo. Muito bem. Eu bato o dedo. É raspo ao dedo. E como é que estamos ao nível do WhatsApp? Usas os áudios? Uso áudios, sim, também. Mas escrevo muito. E após pões os acentos todos, obcecada com o português? Sim. Por regra, sim. Obcecada com o português. Pões todos os... De que? Algo de que me lembrei. Algo de que me lembrei, claro. Não é óbvio. E pronto. Tem que ser, não é? E é daquela pessoa que corrige os erros portugueses do grupo. Sabe porquê? Alguém faz um erro de português no WhatsApp e tu... Asterisco e escreves bem. Não, no grupo não. Mas na profissão, sim. Porque, independentemente de eu também errar, eu no outro dia fui chamada a atenção porque eu andava a dizer há imenso tempo Arrestado quando é arrestado. E por causa de ser arresto. É porque é arresto que se diz, não é arresto. Você tem que conhecer do inglês? É arrested? É nem que vem? É, o arresto dos bens. Por exemplo, agora a situação dos quadros e não sei o que é do rendire. E tu dizes um arresto quando na maior parte das pessoas diz arresto. E eu transpus o arresto para o arrestado. E, na verdade, o correto é arresto, mas é arrestado. E, a partir daí, corrigi. Mas sempre que há esse tipo de coisas de... Ou, por exemplo, o pagado... Eu sei que isso é mais... Sou pior. Mas eu digo sempre com o duplo participio, sempre aquilo da forma... Matado, morto, quando é que é o ser, o ter. Portanto, tenho sempre esse cuidado. E, nomeadamente, nos de que's. Porque hoje em dia toda a gente deixa cair o de. É tudo que, 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 que... Eu não faço entendo. Eu tento opor. Mas, como jornalistas, tu tens a obrigação de falar bem. Sim, sim. Porque tu és um informe, mas também formas quando informas. Se há alguém que tem que falar bem, são os professores e são os jornalistas. E já agora os nossos políticos, mas também não andam falar muito bem. Mas pronto, tudo bem. A gente tem que entender o que eles querem dizer. Quase sempre. Nem sempre quase sempre. Tu alguma vez trocaste um nome ou tivestes em si uma gralha? Daquelas que se eternizou. Tu queres saber desses fails, ok. Quero. Temos que terminar daqui a dez minutos, portanto, vamos lá. Os meus dois piores fails? Sim, vamos a isso. De trocas? Não vou falar daquela... Ah, isso vou falar no final. Pronto, está bem. Faz logo o que tu quiseres. Sabes, não estás a dizer. Estás a dizer. Ah, não vou falar. Eu não sei. Fala disto tudo. Manda vir. Não, não, não. Quero deixar a minha pérola final, que não é pérola nenhuma. É algo que de facto me perturba e me envergonha. Mas, é talvez a coisa que me envergonha mais nos últimos tempos. Mas, eu em pleno processo de Casa Pia, tinha um colega meu do Desporto, que é hoje o meu coordenador do fim de semana, do domingo, que é o Luís Marçal. E eu em pleno processo de Casa Pia, que nos encheu a cabeça durante aquele tempo todo, e eu fui para o directo com ele, que ele estava no... ele é do Desporto, portanto, não sei o quê, e chamei, não sei o quê, em direto, não sei o quê, Hugo Marçal. Tratei por Hugo Marçal, que era um dos... um dos argumentos do processo de Casa Pia. E nem me apercebi. E ele também não... também não corregeu. Há momentos, enquanto... quando cometes esses... Repai, mas eu nem reparei agora. Estava a ouvir a história e, por acaso, nem percebi que tu tinha trocado os nomes. Mas, pronto, mas é chato, sim, é chato. É chato. E eles não corrigem porque é do género. Não vale a pena, não vale... exato. Na altura, o Hugo Marçal, na altura, era o nome associado ao processo de pedofilia enquanto arruíde, portanto, sim. E mas trataste-lhe como? O género... Não sei o que é, o Hugo Marçal. Entregado contigo, o Hugo Marçal, para não sei o quê, não sei o que mais... E ele não disse nada. E depois dele estar a falar... Ó Clara, chamaste Hugo Marçal ou Luís Marçal. Não, 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 não. Não, não, não. Sim, não. Não. Ah, mas isso é muito soft. Sim. Não, não é soft. E houve uma vez que... Sabe o que é que isso acontece? Muitas vezes quando uma pessoa está mais descansada, dorme pior, começa a ficar um bocadinho disléxica... Ah, foi, é um apelido, é tramado. Era um, tipo, um honest mistake. E depois, pronto, também disse que era o Bento, em vez de dizer o Bento XVI, disse Bento Rodrigues. O Papa... O Papa... Ai, esse é ótimo! O Papa Bento Rodrigues. Ai, adoro! Ele tem voz de Papa. Ah! Não tem! De como a Papa? Eu acho que ele... Não é? Consegues imitar a voz dele? O Bento tem uma voz... Porque o Bento faz aquela coisa do estalo. O estalo à voz. Quando estala... Eu não sei, mas ele a mim transmite uma imensa... Não, ele estala. Ele vai mais fundo. Ah! Ele vai. Mas o Bento tem um vozeirão impressionante. É espetacular. Ele tem uma das melhores vozes que eu conheço. Muito poderoso. Sim. E, portanto, houve essa troca de nomes. Mas sinto que, por exemplo, é uma voz que eu não sei como é que funciona nem... Percebes? É igual. Passa-me o sal. Passa-me o sal é esquisito. Passa-me o sal. Não. É igual, só que não é colocado. Ok. Não tem aquele tom afirmativo das frases do noticiário. E depois já uma vez houve uma... Mas corrigiste ou deixaste passar? O Papa Bento Rodrigues? Eu não o percebi. Ai, adoro. Eu não o percebi. E quando, às vezes, são essas coisinhas, o melhor é deixar passar porque aquilo é insignificante, se fosse uma coisa chata. Agora, houve uma vez uma pessoa que não conhecia de lado nenhum e que estava à minha frente no noticiário para eu entrevistar e eu e quando hoje gostaram, não sei o que, não sei o que mais. E isto é uma coisa recorrente. Porque a produtora tinha chamado uma pessoa, depois a pessoa não pôde vir, chamou outra e não avisaram que tinham me dado pessoa. E ele diz, ah, não, eu não me chamo, não sei. Eu peço desculpa, como é que se chama? Em direto. Claro. Uma vez. E pronto, foi isso. Esses fails foram... É, mas é softzido. Tu nunca ficaste eternizada na internet por algum fail? É que eu não sei, eu não... Tenho, tenho. Aquela de me rir as bandeiras despregadas com o Rodrigo por causa do Al-Qaddafi, do Al-Qaddafi, do Al-Qaddafi. Ah, sim, ok. Al-Qaddafi. Certo, certo, certo. E eu, pá, não sei o que é que aconteceu dentro de mim, não sei que bichinho do riso me atacou, porque aquilo de facto agora, assim, à distância não me dá muita vontade de rir. É giro. Sim, mas na altura foi uma coisa incontrolável. Pois, pois, pois. E eu não sei porquê. E só te aconteceu uma vez? Não, aconteceu duas vezes. Incontrolável riso. Só te aconteceu uma vez? Duas. Qual é que foi a segunda hora? Estava eu grávida do meu filho, Manuel. Praticamente, ora bem, uns seis meses de gravidez, já bastante grávida. Sim. E de repente estávamos no Natal e eu estava a anunciar aquela cena que fazem com os gatinhos, com as músicas de Natal, em que fazem aqueles pedacinhos dos miaus, 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 e vai o miau, 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 que juntam tudo. Sim, cantam, sim. E que acaba por sair a música. Pai, não sei porquê, os gatinhos fizeram-me de forma descontrolada. Eu acho que não iam ser as minhas hormonas. Já podia ser. E... E terminei... Isso era a peça final, imagina. Era a peça final. E eu não consegui e tive que me despedir a rir, porque... Quase a chorar. E tipo, estupidez, porquê? Porquê? Giro, giro. Tocou. Sabes aquela coisa? É o que te faz chorar e o que te faz rir. É como se te carregasse num botão. E choraste? Já choraste alguma vez em direto? Já. Também já me tocou em muitos botões aí. É que imagino que seja... Bem, agora vai ficar pesado, não vai? Mas eu gostava de saber. Tipo... É porque às vezes é muito difícil, ou não? É. E sobretudo tem a ver com a questão de injustiça, de fragilidade, quando foi o ponto de queda do ponto de dentro dos rios. É. Passado uns meses nós fomos ter com uma mãe cujo filho estava num cano dos carros, que foi arrastado e o seguro continuava a exigir dela o pagamento da cena do carro e não estava a facilitar a vida àquela mãe, que era uma senhora que não tinha posse e não sei o quê. E de repente a senhora foi entrevistada e tu percebeste que era uma senhora com pouca instrução, que não estava a perceber, já estava com a dor imensa de ter perdido o filho e que não estava a perceber porque estava a passar por aquela dor imensa de ter uns filhos da mãe da seguradora a fazerem-lhe a vida negra daquela maneira. E a forma como ela falou tocou-me no meu botão e eu estava... A injustiça total. A injustiça total e eu estava e de repente fiquei com os olhos todos cheios de lágrimas e aquilo foi durante uma peça, não é? E até voltar, andei ali a pescar, a pescar, a pescar e quando voltei ainda estava com os olhos muito brilhantes. Mas há vários momentos em que isso acontece, sem dúvida. E sobretudo quando é coisas de injustiça que atacam pessoas indefesas. Pessoas mais frágeis, tipo pessoas mais velhas. Pessoas que não têm capacidade de se defender. Acho que todos nós temos uma Madre Teresa dentro de nós também para estas circunstâncias. E proteger as pessoas que estão desprotegidas é, se pudéssemos, é aquilo que fazíamos, mas não podemos fazer. E uma sensação de impotência muito grande, não é? E tu estás ali a trabalhar, mas lá está, também não és... Claro que não. Um cyborg. Ainda bem que não. Claro que não. Claro que não. Claro que não. E portanto, olha, essas circunstâncias fazem parte da nossa vida no DIY. Pronto. Mas olha... Então, para terminar... Fails. Vamos agora, tipo, limpar o ar de... Para terminar, gostava de perguntar-te o episódio mais embaraçoso da tua vida. Estamos mesmo a acabar. Se puderes, então, abrir o véu. Mais embaraçoso, assim, mais chato para mim. Mais chato para mim, nos dias que correm, de facto, foi aquela situação do New York Times. Conta. Ah! Conta lá. Ok. Então, por favor, explica. Carabela. Conta. Ah! Sim, explica, explica. Ah, foi uma... Sabes quando se criam as condições para a tempestade perfeita? Em que naquele dia... Mas tens de contar às pessoas o que é que foi. Acabou de haver gente que não sabe do que estás a falar. Porque foi uma página que era falsa e que nós pusemos no VDI e eu, ainda por cima, nem a tinha visto. E quando faço assim, nem sequer a tinha visto, nem estava a olhar. Eu só fiz assim por uma questão de momento, não é? Porque quando estás a falar com as pessoas, também tens de estar a comunicar verbalmente e fisicamente. E se tens ali uma imagem, podes-te referir a ela, põe-na-se o braço, mesmo que não olhes para ela. Sim. Mesmo que... Olhes, mas não vejas, não é? Sim. E foi uma circunstância em que a cadeia toda falhou. Já. Desde o momento... Desde os fact-checkers básicos. Desde que aquilo começou até a hora que não foi para o ar. O que é que dizia a notícia? Ah pá, porque aquilo tinha a ver com a Festa do Avante, na altura. Aham. E pronto, e era o Financial Times a falar do facto de ser permitida a festa e estávamos sempre no pico da pandemia. Sim. E, portanto, foi uma coisa muito... Também estavam com jornais monotomáticos muito intensos, não é? Também. Estávamos todos basicamente destruídos. Exaustos, imagino. Exaustos. Emocionalmente exaustos. Então, mas espera, e tu na altura, quando deste a notícia, aceitaste como verdadeira? Não, ainda por cima, eu, em casa, naquele dia, não tinha visto aquilo que o Fernando tinha acabado de publicar, sempre que ele estava a publicá-lo, porque estava a fazer outra coisa qualquer e, portanto, entrámos todos na roda de não vi aquilo, o outro não falou com não sei quem, o outro foi buscar a imagem... Foi a tempestade perfeita. Foi tudo assim, desde o início até ao fim. E só no final é que, de facto, depois daquilo já estar, é que nos apercebemos. E foi uma sensação muito embaraçosa, obviamente, porque... E isto também nos deixa a pensar, não só na forma como nós comunicamos, às vezes, entre nós, porque às vezes nós estamos tão, cada um tão cheio com as suas coisas, mas, na verdade, temos de estar com os nossos vasos comunicantes e não podemos parar de comunicar. falar, mas ali falhou, quer dizer, não pode ninguém escolher sozinho uma imagem sem ver, olha, esta se acha que está bem ou não está bem. Portanto, ali tudo falhou, todos os checks and balances falharam ali e foi o que foi. E, portanto, foi uma coisa de que, pá, me envergonho, no sentido em que... Sim, eu fui lá, mas lá está. Também fui o representante de todos os que estiveram envolvidos, não é? Sim, sim, sim. Mas acho sempre que depois a responsabilidade última seria sempre minha, sendo que eu também falhei naquele dia porque era a minha obrigação ter visto logo de manhã, ter feito aquilo que habitualmente se faz, não é? Quer ver as coisas logo do mês de manhã e apanhar... E pronto, naquele dia não foi e pronto. Foi dureza. Mas eu vou lá numa carreira... Estás há quanto tempo a apresentar ao jornal? Mas assim que nos apercebemos... Eu lembro. Corrigi logo. Retrataram-se. Logo, logo. Eu lembro-me. Mas numa carreira vasta... Trinta anos. Esse foi... É recente. O teu maior embaraço é bastante fisquinho, não é? Mas estás a ver um assim... Sim. Não houve mais nada assim tão... Tão grave. Tão estúpido. Tão estúpido. Tão estúpidamente grave. Exato. Grave, se calhar... Não, tão estupidamente grave. Tão estúpida, exatamente. Tão estúpidamente grave. E isto tem muito a ver depois também com os momentos que vivemos. Percebo. Das falsidades e a rapidez com que elas correm e a rapidez com que elas propagam e a rapidez com que elas de repente aparecem numa busca no Google, não é? Sim. Naquele dia, New York Times, a primeira coisa que apareceu foi aquilo. Não é? Claro. E a pessoa que escolheu aquilo... Estás a perceber? Foi tudo errado. Foi tudo mal. Sim. Foi tudo fail. Foi tudo falso. Foi tudo. Sente que o polígrafo já tinha dito que aquilo era falso. Mas foi tudo fail, 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 fail. Acontece. Acontece, é sim. Acontece. Já estão em paz ou não? Na relação? Já fizeram as pazes? Fizeram todas as pazes? Não, não. Essas coisas... Beijaram-se. Estou a desculpa. Sim, lá está. Eu tenho sempre esta necessidade de ajavardar porque pessoa tão credível e é uma tentação. Uma pessoa credível, que basicamente a credibilidade acabou... Não acho nada, por acaso. Epá, desculpa lá. Eu acho que é assim, vai ser assim... Depois daquela parte dos lábios carnudos... Os lábios finos foi uma... Tu insististe e disseste, pai, quatro vezes lábios finos, lábios finos, lábios finos. E eu pensei, pensei, ui, tens aqui uma pequena Maria. Mas é. Mas pronto. Pronto, é assim, as pessoas todas que fantasiam contigo com lábios finos, neste momento, estão a arrancar os pósters da parede. Estão lá uma lágrima assim a cair. Porque a brasa de Sousa não os aprecia. Mas pronto. Ah, enfim. Olha... Já estou fora do campeonato, portanto já não estou para apreciar. Nunca ninguém está fora do campeonato, claro. Esquece a brincar. Não nos vamos precipitar. Não quer dizer... Sabes? Nunca se está. Não, não, não. Mas acho que depois de hoje a minha... Credibilidade. As minhas funções, enquanto jornalista credível, da Estação Líder em Portugal, terminaram. Mas talvez possa recuperá-las a partir da próxima terça-feira, às 20h, no Jornal da Nete. Nasciq. 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 Boa noite. E depois, naquele momento do final do telejornal em que eles não vão longe embora, vocês estão assim, e fingem que estão a mexer em coisas. Não fingimos nada. Fingem, fingem. Vocês não têm nada para fazer. Acabou o telejornal e vocês estão... Não é verdade? Olha... É ridículo, é o momento mais tenso. Não sei qual é a televisão que vamos a ver. Oh, Clara, desculpa. Não sei. Tens que admitir que já ajeitaste papéis que não tinham que ser ajeitados. Não, 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 não. Tu não sei qual é a televisão que estás a ver. Quando o noticiário acaba, eu junto os meus papéis, ponho os meus papéis juntos, fecho o computador, faço o logout, e enquanto estou a fazer isso tudo... Aquilo entra a publicidade, não sei o quê, ajuda a produção e não sei o quê, já estou fora do lado. Mas é, de facto, trabalho que eu estou a ter, porque eu nunca faço logout antes de dizer boa noite até amanhã. Não, mas isto faz parte da performance. Não, é juntar os papéis e ir fazer logout. Agora, por exemplo, o Zé Rodrigues vai para trás e cruzava a perda, não era? Pronto, e ficava ali. Tipo. E depois há pessoas que começam a assinar. Isso é o quê, assinar? Para quê? Assinar o quê? O que é que precisas de rubricar e que é urgente a seguir ao... Contratos de arrendamento, contratos de trabalho, rubricar e assinar no FII. Desculpa, mas às vezes é uma pessoa em tensão, acho muito a graça. Tipo. Ai, tenho que ocupar os braços. Sabes? Era linda. Tcham. Tenho que fazer alguma coisa. Agora tenho isto a calar. E imagina sempre que, quando tens assim um comentador, eu imagino sempre que cai o pano e tu... Como é que é, Marcos Mendão? Como é que é isso? Imagina logo o tipo... Não. Estás para a primeira coisa que eu digo ao Marcos Mendes quando nós acabamos o noticiário? Deixa-me desenhar. Dá-me pistas. Foi fixe! Era assim. Macalho! Era assim. Macalho! Fez mais dois minutos que aquilo que tínhamos combinado. O que é que é que dizes? Culpa minha. É isso. Ah, fez mais. Ah, ok. Então, cumpri o tempo. Não, fizemos a mais. Não pode ser. Não pode ser. Nós habitualmente temos 25 minutos. Vá no limite de 28, dependendo dos dias. Porque, pronto. E eu sou péssima a controlar o tempo dele. Ele também, muitas vezes, resvala sempre um bocadinho. Depois lá vem o coordenador a dizer Mais um minuto e meio. E ele... Mas corre bem. Mas corre bem. Corre bem. Não diz corre bem. Diz foi bacana! Corre bem. Corre bem. Corre bem. Sabes que é um espaço que... E o judício também faz... Não, o judício não. O judício não. Então... Corre bem. Ele cumpre mais... Cumprimos sempre mais os tempos do que com o Luís Marques Mendes. E vocês tratam-se sempre por você na emissão? Mas fora é por tu? Não, não, não. Não trato nenhum deles por tu. Ok, claro. Não, não, não. Não. Não sei. Vem-se tantas vezes. Não, eu trato-os por doutor. No ar é que eu não os trato por doutor. Mas o doutor quer um café? Sim, o doutor Luís Marques Mendes. Doutor quer um café. Sim. Mas se eu estiver a falar dele, falo do Luís Marques Mendes. Mas com ele digo doutor isto, doutor aquilo. Não. Fora do ar também. E ele trata-me por Clara. Não me trata por doutor. A Clara não sei o quê. Sim. Eu estou perguntando. Não estou dizendo como são amigos. Mas é só porque... Vocês veem-se todas as semanas. Todas as semanas e tudo mais. Não andamos na casa um do outro. Isso nunca fizemos. Mas eu trato-me por doutor. Não é? Ok, ok. Está bem. Ele trata-me por Clara. Eu acho que não era capaz de tratar o Luís. Acho que não. Percebo. Não. Percebo. Mas quando estou a falar dele, o Luís Marques Mendes isto, o Luís Marques Mendes aquilo, no contrato por o doutor, o Luís Marques Mendes... Há uma das coisas que em televisão nunca deve haver. Esta coisa dos doutores e dos senhores engenheiros, não sei o quê. Os senhores professores. Eu acho que à exceção do senhor presidente ou do senhor primeiro-ministro, o resto... E os senhores ministros. Às vezes, pronto. Mas é o nome. Não é o doutor. Como é que é a etiqueta? Ou seja, o presidente, como é que uma pessoa se deve preferir? É mais fácil ser o senhor presidente. O senhor presidente? Sim. O senhor presidente não sei o quê. O senhor presidente não sei o quê. Sempre. Sim. Mas depois, não andamos cá a professor Marcelo Rebelo de Sousa ou o doutor António Costa. Não, é António Costa ou o senhor primeiro-ministro. Ou o senhor ministro ou outro qualquer, não é? É, mas às vezes é tramada a etiqueta da coisa. Não, porque em televisão não há... E mesmo outros que venham especialmente nestas outras áreas, nós nunca devemos usar esses prefixos. Os títulos. Sim. Não faz muito sentido. Mas se fosse tipo o cardeal. Bem-vindo, reverendíssimo. Não, mas não é? Estranho. Não, não, não. Isso não. Por exemplo, o Tolentino seria... Como é que é Tolentino? Convidei. Ele não disse nada. Não. Não, não quero. Eu estou à espera de uma resposta. Foi um fail. Eu gostava imenso de o ter cá. E agora que sinto que tu vieste, talvez não tens o meu cartão de visita. Mas ele tem imensa piada. Ele tem imenso... Ele é espetacular. Eu adoro. E gostava imenso. Esse cara está com medo da tua desbunda. Não, eu sinto que pode ter tido a ver com... Quando eu o convidei, no mesmo dia, publiquei um vídeo no Instagram que era um conteúdo meu, que envolvia uma vulva. Entendes? Uma vulva. Mas não há problema nenhum. Eu também acho que não há. Mas pensei... Coincidência. Não é? Se ele pensou assim... Ah, quem é esta? Deixa cá ver. Estou a imaginar. A vulva é uma criação de Deus. O cardeal, super envolvido, a fazer uma pesquisa no Instagram e o primeiro vídeo que sou, sou eu literalmente com um torso, que é uma vulva, a fazer um vídeo engraçado, muito sério e muito credível sobre a... A vulva. Sobre a rotina de pele da vulva. E ele, pronto, se pesquisou nesse dia, pode haver alguma probabilidade. Mas eu sei que ele é um homem extremamente inteligente. Mas, Tolentino, reverendíssimo, se nos está a ouvir, gostava muito de ter como convidado. Uhum. Até porque a vulva... Pode fazer essa pele para ali, por favor, Clara? Até porque a vulva... Tu que tens de credibilidade, podes fazer essa pele? Eu não o conheço pessoalmente. Ah, mas... Agora, o que eu posso dizer da Sra. Carial, não é? É que a vulva, tal como todas as outras partes do corpo da mulher, são uma criação de Deus. E, portanto, não há nada a estranhar. Ouviu, Tolentino? Sim. Mas sabes que ele é espetacular. Ele agora nunca vem cá. Ele é espetacular. Já o entrevistaste? Não, mas o Abrinhosa entrevistou há uns tempos para uma coisa fora da caixa e aquilo é maravilhoso. Há algumas pessoas que, de facto, são tocadas por Deus nesse aspecto, na forma como comunicam e na profundidade do pensamento e na forma como nos cativam, nos abraçam nas suas palavras e com a sua voz. E ele é uma dessas pessoas. Eu também acho. Eu também acho. O Sobrinho Simões é outro. Também gosto imenso de ouvir. Falar de coisas densas, mas de forma simples, sabes? Eu acho que são talentos naturais e nesse aspecto são abençoados. Sim. Também acho. Pronto, Clara. Sinto que agora isto acabou num tom. É engraçado. Começámos com Clara formal. Depois as chavascámos e agora acabámos com Clara formal também. Olha a chavascá. Esta será a última memória com que as pessoas agora desligam. Com esta última memória de ti, Clara, de novo. Até porque é isso que eu preciso para a próxima terça-feira, portanto. Pois é. Próxima terça-feira. Então, pronto. Não vais fazer nenhum apelo para o Tolentino. É isso? Não vais fazer isso por mim? Então, mas tu já fizeste. Eu já disse. Também já fiz. Agora junta o teu com o meu. Há uma coisa que se chama edição de imagem. Juntas o teu com o meu e depois entretanto podes agarrar aqui um cartaz, uma coisa qualquer, mas eu acho que eu complementei o teu, não é? Tu fizeste o pedido e eu disse que todas as vulvas são criação de Deus. Ah, isso era o teu apelo. Está bem. Eu assino que isso foi um bocado... Porque está tudo bem. Não sei se é o teu argumento. E portanto está tudo bem. Não sei se isso vai funcionar ou se vai ser um pouco... Não, está tudo bem. Porque a palavra vulva e Deus, na mesma frase, não é muito... Mas é aquilo que prova, não sei, é aquilo que pode deixar algumas pessoas a pensar se de facto a mulher foi feita à imagem de um homem. Exatamente. Porque tem as suas idiosincrasias e as suas diferenças. Mas sim, eu acho que era um excelente convidado. Portanto aceita o convite da Mariana. Ah, agora sim, agora sim. Claro, gostei imenso. Para terminar, tu sabes que este podcast é patrocinado pela Delta Q e eu pedi-te para tu escolheres uma associação à qual a Delta Q vai doar 500 euros. E que vai ser? A Clube Mais, que trabalha, tem um trabalho muito giro com miúdos do bairro lá de Ruana, ali ao pé de Manique, no Conselho de Cascais. E que ajuda-os, nomeadamente, a fazer os trabalhos de casa no regresso da escola. De uma comunidade de famílias um bocadinho mais destruturadas, etc. E, portanto, necessitam daquela âncora e daquelas pessoas para uma série de coisas. Não só para os trabalhos de casa, mas para... Olha, por exemplo, para colónias de férias também. Portanto, têm ali uma perspectiva e eles precisam, obviamente, desse apoio. E gostaria muito porque há sempre muitas associações que tu poderias ajudar. Desde pessoas mais velhas a deficientes, sem abrigos. Eu acho que, apesar de tudo, o elevador social... Eu venho de uma família muito pobre. Ambas as minhas avós eram analfabetas. A minha mãe tinha a quarta classe e começou a trabalhar a servir em Lisboa com 11 anos. Algo que eu nunca faria a uma filha minha com 11 anos, mas que na altura era assim. Portanto, eu sou o resultado do elevador social, daquilo que a democracia permitiu que eu fosse. Portanto, tive acesso à educação e tudo isso ajudou a que eu pudesse ter... Chegava onde cheguei, com muito trabalho, sem dúvida. E, portanto, eu acho que há alturas decisivas, que é quando, nessas fases, dar acesso à educação... Combinado. Clube Mais. Depois vais-me passar os dados deles e eu vou deixar aqui embaixo para vocês doarem também, se assim o quiserem. Espero que sim. E, por fim, leiam cá. Temos aqui uma máquina Delta Q, que é uma oferta para ti, com uma citação tua que vamos ler aqui. E que diz... Vou dizer com a tua voz. As coisas, quando são nossas, nunca deixam de o ser. Sim. É verdade. Há coisas que não têm a ver com a posse. É uma frase... Estás a ver... Não é mesmo que tens dito esta frase. Eu sei que já disseste... É a Delta Q é que escolhe e, provavelmente, nas tuas redes. Eu acho que terá sido agora com o Daniel. É possível, não sei bem. Eu acho que sim, talvez. Pronto. No alta definição. Mas é, porque isto não tem a ver com a posse das coisas físicas. Sabes? É um bocadinho... É mais do que isso. As coisas, as nossas... É isto. As coisas, quando são nossas, nunca deixam de o ser. E, na verdade, nós passamos a vida a achar que temos posse sobre coisas que, na verdade, nunca são nossas. E nunca foram nossas. Ou nunca foram nossas. É verdade. Muito bem. Gostaste? Gostei. Acho que foi divertido. E tu gostaste? Foi bom para ti tal como foi bom para mim? Gostei muito. Não sei. Não sei. Fica-te a pergunta no ar. Fica-te a pergunta no ar. Aliás, as pessoas que o digam aqui em baixo, eu acho que as pessoas vão adorar. Honestamente. Eu gostei muito. Obrigada por teres vindo. Foi mesmo... É divertido. É sério. Fiquei mesmo contente quando aceitaste. E acho que é de uma grande generosidade teres tirado o tempo. E olha, a disponibilidade que trouxeste aqui, as histórias e... Sou a tua fã. E os fails. E continuei a ser. Vejo sempre o teu jornal e estou ali... Clara! Clara! Até ao fim, sempre. Quando é o Rodrigo... Ah, não brincada. Também gosto do Rodrigo. Mas gosto mais de ti. Ah... Desculpa, Rodrigo. Pronto. É o que é. Sou time Clara. É aquela cena das mulheres. É... Mulher. Mulher. Mulher, pronto. Isto foi estranho. É engraçado. Podíamos ter acabado bem, mas acabámos aqui numa cena meio esquisita. Acabámos com o hi-ha. Ah... Então, para fazer um... Um high five a dizer hi-ha. A sério? Um, dois, três. Hi-ha! Opa! Até me caiu o microfone. Ah... Tu fez coisas mais estranhas que eu... Hi-ha! Ninguém diz hi-ha, Clara. Não, ninguém. Por amor de Deus, para de dizer hi-ha, porque... Embaraças as pessoas com quem estás. Eu sei. Deixa lá. Mas pronto. Deixa-me ser ridícula. Deixa, deixa. O Anny, muito obrigada por terem ouvido. Clara, muito obrigada por teres vindo. Hi-ha! E vemos-te para a semana. Beijos. Hi-ha. Mas há uma altura... Há uma idade... Chega a uma idade em que também deixas de ter preocupações, ou não? Nunca. Ah, os velhinhos! Nunca. A preocupação deles é meio... Tipo, essa sopa está aí sua. Não, não, não. Eu nunca vou deixar de ter preocupações. Porque tens filhos, não é? É um bocado isto. Não, porque só simplesmente obsessivo nesse aspecto. Eu tenho que ter sempre uma obsessão qualquer do género. Tenho que trabalhar, não é? Tenho que mexer. Ah, tu estás a dizer isto agora, depois da entrevista. Isso é super interessante. Ah, mas eles continuam a gravar. Então, és obsessiva? Agora além dela dizer, eu sou obsessiva. Eu tenho que tomar quatro whiskeys, não sei o que. Tipo, és obsessiva tipo o quê? Não, obsessiva às vezes com... Não é o perfeccionismo doentio de, sei lá, completamente desparatado. Mas é, eu gosto das coisas organizadas. Eu gosto das coisas bem feitas. Eu sou preocupada com os pormenores. Gosto do attention to detail. Sim, mas se para, entre o preocupada e o obsessiva, não é? Temos uma distância. Sim, mas para as pessoas que não são preocupadas, eu posso ser obsessiva. Ok? Mas tu, mas foste tu que te apelidaste da outra obsessiva. Eu sei, eu sei. Mas porquê? Porque, olha, não estou a dizer porquê. Mas pronto, quando há pessoas que simplesmente não estão nem aí, acham que qualquer coisa assim é obsessiva, mas não é. Mas sim, mas estou muito preocupada. Mas em casa, arrumação, com arrumação és obsessiva? Não, não. Aliás, eu até estou muito desarrumada, por sinal, nos últimos tempos. Não, mas por exemplo, se é para fazer uma notícia, um prato, um trabalho de bricolage, uma coisa qualquer, eu gosto muito de, se é para colar, é para estar bem colado, não é para estar com um pedaço de cola fora. É para limpar depois a cola que saiu, não é? Limpar e ficar uma coisa bem feita. Gosto das coisas bem feitas. Perfeccionista. Mais perfeccionista, sim, mas pronto. E às vezes é do género. Eu se calhar podia despachar as coisas um bocadinho mais depressa. Mas como gosto de as terminar bem, pronto. Demoram mais tempo. É assim, se tu vais a uma loja comprar um material qualquer que vês que está mal acabado, tem um mau acabamento, não é? Até o valor baixa. E, portanto, é um bocadinho mais isso. Mas estavas a dizer que nunca ias deixar de ter preocupações. É porque vais sempre arranjar um bocadinho de cola fora? Ou seja, vais sempre arranjar uma coisa qualquer para pôr direito? Vou arranjar sempre qualquer coisa para me colar à vida. Gostaste?